A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque é exatamente isso O futebol ele é Ele é Afinal começou ou não começou Agora eu fiquei Vai começar Vai começar agora então Exatamente Começou a rolar a bola aqui Luiz Começa a rolar a bola São os primeiros instantes De Brasiliense Gama Direto aqui do estádio Cerejão Pelo campeonato Candango 2020 O Gama Tá melhor no campo O jogo nem começou né Como é que você pede Esse tipo de avaliação É a equipe do Gama Começou a ir atacando E o brasiliense aí Retomou agora a bola Começou a partida Luiz Por enquanto 0x0 Daqui a pouco a gente passa Mais informações do campeonato Aqui do Distrito Federal Já teve jogo hoje pela manhã Posso passar aqui rapidinho Luiz? Pode O jogo tá morno Tá começando Tá começando Tivemos hoje a vitória do Ceilândia Por 3x0 sobre o Paranoá Felipe Murilo e Vini Fizeram os gols da partida Vai com você Luiz Lá vai o Gama O Gama vem pela ponta direita Ele vem com o número 11 Que é o Jefferson Ele vai tocar na área Ele demora pra cruzar Tentou cruzar Atirou A defesa do Brasiliense É escanteio Para o Gama O Gama já veio mostrando As cartas Já veio mostrando Para o que veio Não é isso Eduardo? Isso Primeiro escanteio Aqui pra equipe do Gama Vai lá o camisa Número 8 Luiz O Tarta Fazer a cobrança Tarta Tarta vai fazer a cobrança Do escanteio Ele vai jogar na área Tem um monte de verdinho na área Ele acertou para o número 7 Foi o Luquinhas Que bateu de lado do pé Mas a bola foi pra fora E não deu nada O goleiro Edmar Está ali olhando Ele é o Sucuri Você já viu o Sucuri Do Edmar A Sucuri do Edmar Eduardo? Não Essa parte a gente pula Luiz Pula 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 Muito bem Lembrando que você pode comentar Nas redes sociais Da Webzone E você pode comentar Nas redes sociais também Da Rádio Alternativa Popular FM Lá em Sobradinho Você está curtindo Na melhor rádio de Sobradinho A melhor transmissão Com mais humor Mais divertida A gente vai deixar Os problemas pra lá Enquanto o Brasiliense Toca a bola No meio de campo Está tentando acessar O campo de ataque Mas não consegue Fica preso na marcação Do Gama O Brasiliense Toca pro lado Prende Para Puxa Olha Tentou o lançamento Não achou nada Nada O Gama recupera Na sua intermediária No seu campo de defesa Lá vem o Gama Tentando acessar O lado esquerdo do campo Quem está com a bola É o Paulo Henrique Paulo Henrique Tocou mais no meio Tocou mais no meio Para o Luquinha O Luquinha tentou Perdeu a bola Perdeu a bola Detalhe que Tem jogador do Brasiliense Jogando de manga comprida E está um sol escaldante Lá vai o Brasiliense Tentou colocar na área Tira de qualquer maneira A defesa do Gama Sensacional esse lance Eduardo É Muito boa a trama Ali da equipe do Brasiliense Chegando pela primeira vez E o jogo segue 0 a 0 O difícil é ver o número Do jogador do Brasiliense Não dá né Está difícil aqui O número É o número fantasma Número 6 Muito bem O Brasiliense Vem aqui pelo lado direito Do campo Vai tentar o cruzamento Na área Tira a defesa do Gama A sobra é do Brasiliense Ele toca O que que houve ali? Parou? Falta de ataque Do Brasiliense Falta de ataque O Gustavo ali O zagueirão Deixou a bola Pro Rodrigo Rodrigo Calaça Calaça Rodrigo Calaça É o goleiro Cabeludo Cabeludão O cara faz todo o estilo Ali Edu Estilo o que? Faz o estilo Roqueirão Deve ser O pessoal que gosta Do rock Calaça E os blue caps Muito bem O Calaça Jogou na área Jogou para frente A bola Está parada ali Com o Brasiliense No seu campo De defesa O Brasiliense Sai jogando Vai tentar sair aqui Pelo lado direito Do campo Tenta fazer a armação Aquele lance bonito Saiu pelo lado direito E olha aí O Brasiliense Se aproveita De um vacilo do Gama Vai pelo lado direito Tira Zaga De todo jeito Quem está com a bola Agora é o Emerson O Emerson vai tentar Correr Pelo lado direito Do campo Faz a boa jogada Faz a boa jogada Com o Nunes Nunes sofre Opa Vão se beijar ali Eduardo É um estranhamento Ali entre o Nunes E o jogador Da equipe do Brasiliense Não dá para ver Aqui direito o número Mas a gente vai tentar Para ajudar o pessoal Em casa Que está nos acompanhando E agora é o Andrei Alba Que vai para a cobrança Saiu Saiu Ele desistiu Você falou mal dele Ele foi embora Quem vai para a cobrança Agora é o Paulo Henrique Também desistiu Também desistiu Agora é o Emerson Vou desistir Não quero saber dessa porra Vamos lá Ele vai tentar jogar na área O que ele vai fazer ali Tentou o cruzamento Jogou na área Opa Impedimento Você viu O Mastro Do O Mastro do Bandeirinha Subir Eduardo Ele levantou ali Estava impedido Camisa número 9 Nunes Da equipe do Brasiliense E o Correira de Marçocuri Vai para o time do Brasiliense No campo de ataque Luiz Muito bem O Brasiliense Tenta sair jogando Eles estão utilizando muito Aqui o lado direito do campo Viu Eduardo Parece que eles descobriram Aqui o ouro O ouro está do lado direito Da defesa do campo Eles tentam pelo meio de campo O Brasiliense parece estar melhor no jogo Por enquanto Está criando melhores jogadas Vai cruzar na área Cruzou na área Saiu o goleiro Que defesa sensacional No pé do goleiro No pé do jogador do Brasiliense Rodrigo fez uma sensacional defesa agora O que poderia ser o primeiro gol do Brasiliense Eduardo Isso Primeiro gol da equipe do Brasiliense Chegou ali com muito volume de jogo agora nesse início de partida Assustando o goleiro Rodrigo Calaça Que fez uma boa defesa Mas segue 0x0 Mr. Lewis Você está prestando atenção no volume do short dos jogadores do Brasiliense? Não Estou prestando atenção no volume do jogo Muito bem A bola está ali no meio de campo Bate e rebate o Brasiliense Está com o domínio da bola O pessoal está reclamando de uma falta no jogador do Gama Acho que não houve não Olha aí o Brasiliense tenta lá pelo lado esquerdo agora Vai fazer mais uma jogada Vai tentar cruzar na área Cruzou na área Tira a defesa do Gama O Brasiliense parece com mais volume Como você diz Isso A equipe agora tem um Concentrou mais ali no meio campo Mas a zaga do Gama está muito bem postada ali com o Gustavo e o Emerson Mr. Lewis Muito bem O Brasiliense tem a bola O Brasiliense faz a jogada O Brasiliense toca tranquilamente ali no campo de defesa do Gama E vai fazer mais um cruzamento na área Cruzou na área de novo Inverteu a jogada Quem é que está com a bola? Eu não estou vendo o número, meu amigo Isso, tira a defesa ali do Gama E o Nunes vai buscar, Mr. Lewis É o Nunes Isso é o Nunes Pessoal que está em casa Está difícil enxergar o número da camiseta Esse que fez o corte Agora eu consegui ver aqui É o número 3 Rafael Donato Da equipe do Brasiliense Rafael Donato Muito bem E o Gama vai botar a bola Lá no campo de ataque Quem está com a bola agora É ele Sempre ele O Nunes Perdeu a bola E o Brasiliense vem de novo Pelo lado direito do campo Vai fazer a boa jogada Tocou no meio Se chutar é perigo Chutou Bateu Passou muito perto Eduardo Oliveira O que só você viu com seus olhos Que a terra há de comer É a equipe do Brasiliense Chegou ali Forte ali Assustando o goleiro da equipe do Gama O Rodrigo Tiro de meta Oito minutos de jogo Aqui no Cerejão, Mr. Lewis Cerejão vazio Segundo as informações aqui O Ministério Público Começou tudo com a polícia A PM do Distrito Federal Monitorando conversas Entre torcidas organizadas Aqui do Distrito Federal O pessoal está falando aqui Vai pelo posicionamento Está certo Vai pelo posicionamento Deixa de ser burro Então a PM viu que ia dar pancadaria Entre as torcidas Decidiu o que? Torcida única no Cerejão Ia ser só a torcida do Brasiliense Mas, mas Veio o Ministério Público Deu uma voltinha no estádio aqui E falou assim Não, esse estádio aqui tem condição Não, que a segurança aqui está muito ruim Portões fechados Eu acho, Eduardo Sem querer entrar no certame Da informação Uma falta de respeito com o torcedor Não é isso? É, uma falta de respeito com o torcedor Uma falta de respeito com o profissional Que trabalha Vai lá com você, Mr. Elioso Está ruim, está dando Opa, o Gama pegou Vai chutar na ponta da área Que chutinho fraco Até você chutava melhor Viu, meu amigo Eduardo É, foi o Vai lá com você, Mr. Elioso Vai dar nada Vai dar nada Vai dar nada Deu nada Eu falei, eu falei É, o profissional A gente que trabalha aqui Os outros colegas Que estão aqui transmitindo Essa partida Também é uma falta de Consideração, né? Como principal produto Do Do futebol aqui Do Distrito Federal Então aí teve essa determinação A polícia cumpriu E por enquanto A gente está vendo aqui, né? Fora do estádio Parece que está bem tranquilo Por enquanto, né, Mr. Elioso? Vai com você Esse canteio para o brasiliense Aqui do lado direito Do campo Vai fazer o cruzamento na área Bateu na área De cabeça Foi quase Foi o número nove O Manuel Foi para o céu Ele deu de cabeça Para trás Mas a bola saiu Sem perigo Para o gol Do Rodrigão Cabeludão Com a sua barba Está lá Bonita a chuteira dele Amarela, olha lá Que amarela? É laranja Laranja? Laranja Está ruim de vista Vai bater o tiro de meta Para o Gama Bate o tiro de meta Para o Gama A bola viaja Até o campo de ataque Olha aí É o número sete É ele O Nunes bateu Travado pela defesa Sensacional, hein, Eduardo? Um cruzamento direto Do goleiro Rodrigo Caiu no pé do Nunes Que chutou Travado pela defesa É escanteio para o Gama É escanteio para o Gama Quem bata É o camisa número oito Tarta Foi grande jogada ali Como você falou Lançamento do goleiro Rodrigo Calaça E aí assustou A defesa do Brasiliense É o segundo escanteio Do Gama, Mr. Lewis Olha o escanteio A bola cruzada na área Vai tirar Opa, bateu de cabeça Quem foi que bateu de cabeça? Luquinhas Foi o Luquinhas O Brasiliense já tenta Emendar o contra-ataque Tira a defesa do Gama A bola está ali No meio do campo O Brasiliense recupera Já invade a área do Gama Já invade o campo do Gama Desculpa Está ali pela cancha Está ali pela meia cancha Opa, falta É, falta perigosa Ali no biquinho da área Cartão amarelo Cartão amarelo Para o número cinco É o Wagner Balotelli O irmão dele Balotelli Deve estar chateado Porra, você tomando aí Cartão amarelo Que coisa Cartão amarelo Aos onze minutos Do primeiro tempo Ataque perigoso Da equipe do Brasiliense E vai levantar A bola na área Do Rodrigo Calaça Mr. Lewis Muito bem Quem vai levantar a bola É o Esquerdinha Esquerdinha É o Esquerdinha Ele está lá Ele está lá para levantar Vai levantar a bola na área Está cheio de amarelinho Na área do Gama Na Esquerdinha O Esquerdinha vai levantar É, na Esquerdinha Que bom, hein Sensacional Autoriza o juiz Vai bola na área do Gama Uh, ele chutou direto Ele chutou direto, Eduardo Passou perto O Rodrigo ficou com os cabelos dele Nos olhos Não viu nada Se tem um pouquinho mais de mira Essa bola vai no gol Vai no gol Chute perigoso É o segundo chute Segunda finalização Agora com a Esquerdinha Agora a pouco O Manuel tentou O Marco Aurélio também ali Fazendo o meio campo do Gama Do Brasilense se posicionar melhor O Brasilense cria as principais oportunidades E o Gama tenta o contra-ataque Mister News Lá vai o Gama Tira A defesa Do Brasileiro Eu vou falar o seguinte, viu Chegou a torcida aqui no estádio Do Brasileiro Do Brasileiro Olha o Gama Chutou Nunes, bateu Parto demais Da trave direita Do Edmar Sucuri A Sucuri Quase que deixa a bola entrar O chute Do Nunes Direto ali Da Entrada da Grande Área Exatamente Entrada da Grande Área Mais uma chance A terceira chance Ali pra equipe do Gama O jogo tá equilibrado Nesses primeiros 15 minutos Mister News E a gente vê ali Que quem consegue Dominar o meu campo Vai conseguir produzir Umas jogadas mais claras De gols Muito bem Vamos dar uma olhada De gols Não é de gols Quem sabe muitos gols Muito bem Aqui ó Quem tá nas redes sociais Aqui o Mário Bala Se fosse o juiz Armando Marques Ele não apitava esse jogo Sensacional Lá vem o Gama O Gama veio pela Ai 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 Tocou mal Mesmo assim O Nunes recuperou Aqui pelo lado direito Ele tá com tarta Devolveu Devolveu para Wagner Balotelli O número 10 Tá no meio do campo Já tira a defesa Do Brasiliense O Gama tá meio enrolado Né meu amigo Tá meio enrolado O Gama demora demais Pra fazer a finalização Pra concluir a sua jogada Consegue às vezes Dominar o meu campo Vai com você Mister News O Gama Aqui ó É O problema Na internet Rapidamente Vamos resolver esse problema Já estamos de volta Já estamos de volta E vem o Gama Com sete Luquinhas Vai Vai me ajudando aí Tá o Luquinhas Agora falta Pra equipe do Gama Camisa número 10 O Andrei Alba Vai cobrar mais uma falta É a segunda falta Sofrida Pra equipe do Gama O Brasiliense também Cometeu duas faltas O jogo Agora ganha Aquele contorno De Estudo Das duas equipes Nos primeiros 15 minutos O Brasiliense atacou O Gama atacou E agora Quem vai pôr a bola É o Tarta Ele cobra o escanteio Ele cobra a falta E o Mister News Tá olhando ali As redes sociais Estou lendo as redes sociais O Leandro Alves apostou aqui Brasiliense 3x0 pro Gama Ele apostou aqui Ou eu li errado Leandro Me corrija aí Por favor Compartilha essa live Compartilha essa live Pessoal Compartilha Vamos lá Vamos lá É o Brasiliense Que tem a bola Que está agora Luquinha 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 vem pelo lado direito Ele vai cruzar na área O que é que ele vai fazer Tentou jogar no meio Tirou a defesa do Brasiliense Mas pegou no bracinho É falta perigosa Para o Gama Que vai ter uma chance Ali direto Ali Do biquinho Da Da grande área Exatamente Falta cometido Pelo camisa número 2 O Alex Muricy Lateral direito E vem bola na área Da equipe do Gama Sabe quem está lá agora? Quem? Agora é o Andrei Alba Não é o Tarta Não é o Tarta É o Andrei Alba Ali que está agitando Ajeitando Agitando Está agitando Com todo carinho A bola 16 minutos 16 minutos Do primeiro tempo O Tarta já Deu um beijinho na bola Falou com ela O juiz está lá Arrumando a barreira Vamos lá Falta para o Gama Ele vai levantar na área Ele vai chutar direto O que vai fazer o Tarta? Suspense Autoriza o juiz Olha lá Olha a bola Vai ser cruzada no campo Bate na barreira Explode Na testa Viu? Do jogador do Brasiliense Que está caído Está ali Tomou uma No zoio Como diz É Está caído ali O jogador do Brasiliense E esta é a É a quinta rodada Do campeonato Brasiliense De dois mil E vinte E com esse resultado Mister Lewis Vamos passar a classificação O Gama está chegando A treze pontos Lembrando que a rodada Começou mais cedo Com a vitória do Ceilândia Três a zero Sobre o Paranoá Também Em segundo lugar Tem o Real Com doze O Brasiliense Vai chegando ao décimo Primeiro ponto Em terceiro Em quarto Formosa Nove Em quinto Capital Sete Em sexto Lusiana Cinco Em sétimo Taguatinga Cinco Na verdade Lusiana tem seis E o Taguatinga Tem cinco Em oitavo Unaí Quatro Em nono Sobradinho Três Com menos oito De saldo Em décimo Ceilândia Três Com menos doze De saldo Em décimo Primeiro Paranoá Um ponto E o ceilandense Ainda não pontuou Lembrando que são doze Equipes Todas contra todas Classificadas Oito melhores Lister News Muito bem A bola já está em jogo O brasileiro Está tentando penetrar Na área do Gama Mas não consegue A defesa do Gama Já recupera Faz o toque No meio de campo Para Puxa Prende Olha lá Tentou sair Acabou o campo Sensacional Demais esse jogo Estou achando Esse jogo Dá um Dá um gás O que você acha Edu? É Começou as duas equipes Criando oportunidades E agora ficou mais difícil Da criação Mas vem ali O equipe do Gama Com camisa Número dez O Andrei Alba Vai lá Andrei Alba Alba O Gama não desiste O Gama vem aqui Pelo lado direito Quem está é o Paulo Henrique Ele vai tentar o cruzamento Ele prefere trocar Ele prefere tocar No meio de campo Toca para o número dez O número dez Que é o Andrei Alba Ele vai chutar Chutou Bateu defesa Uma defesa sensacional Do Sucuri No tirambaço Do Andrei Alba Sensacional Edu O Gama finalmente Acordou Acordou Olha aí Vai fazer o belo cruzamento Quem é o Luquias Que vai tocar na área Ele passa Dribla Vai chutar direto Tentou Bateu na defesa Do Brasiliense O Brasiliense ainda tem a bola Tira de qualquer maneira A bola vai lá Para o meio de campo O Brasiliense vai tentar Ligar o contra-ataque rápido Já parou Já olhou Já ficou mais para trás Tentou Olha Tira a defesa do Gama Está uma pancadaria Esse jogo Está uma pancadaria Ali As duas equipes errando Muito passe no meio campo A criação demora um pouco Quando Vai lá Lá vai o Brasiliense O Brasiliense tenta Vai tocar Vai cruzar Vai cruzar na área Tentou o cruzamento Tira a defesa do Gama O Brasiliense está usando muito Esse lado direito do campo Para fazer o cruzamento Na área Não é isso Edu Isso Vai lá Nossa senhora Quem foi Esse aí merece Chute do camisa Número 2 Alex Muricy Segue 0x0 Análise que a gente pode fazer Nesses primeiros 17, 18 minutos Aqui da partida Já chegamos a 20 Aliás 20 minutos O que falta Para as duas equipes É a jogada final Quando o Brasiliense Consegue construir E constrói Pelas laterais Aí cruza na área A defesa do Gama Muito bem postada Com os dois zagueiros O Emerson E o Gustavo Pelo lado do Gama Quando assusta E coloca a bola no chão Principalmente com o Andrei Alba E o Tarta A equipe cria Abastece o Nunes Vai lá Mr. Lewis Nossa senhora O que foi isso aí O brasileiro Estava atacando Tomou um bico na cara O camisa número Parece que é o número 8 Lister Lewis Estou vendo aqui É o número 8 E vai voltando ali Os jogadores Do Brasiliense O Gama Também se posicionando Um jogo Tecnicamente muito disputado Dos dois lados Viu Mr. Lewis Tecnicamente muito ruim Né meu amigo Eduardo Você está sendo bonzinho É escanteio Para o Brasiliense Que está ali Do lado direito do campo Está cheio de amarelinho Lá na área do Gama Será que vai sair alguma coisa Cruzamento na área Olha lá Tira a defesa do Gama Que vai ligar o contra-ataque Vai ligar o contra-ataque Se ele tocar ali No Jefferson É meio caminho andado Tocou no Jefferson Jefferson Parou demais Demorou Mas é Sofreu a falta O Jefferson Sofreu a falta E não conseguiu fazer Absolutamente Mais nada Foi isso Edu É O Jefferson demorou Como você falou na narração Demorou a jogada A equipe do Brasiliense Estava voltando O Gama tinha três jogadores lá Principalmente O Nunes E o André Alba Demorou demais E voltou A recomposição do Brasiliense Muito bem Mandar um abraço aqui Para o Bruno Megale de Carvalho Que está assistindo com a gente O Carlão Rocha O Marcos Lira Está todo mundo assistindo Está todo mundo curtindo Brasiliense e Gama Gama e Brasiliense Direto aqui Do estádio Cerejão Portões Fechados Viu Edu A torcida não está aqui Por Security Measures Gostou? Gostou? Gostei Security Measures Questões de segurança Os portões estão fechados Está lá Um corpo estendido no chão Tem jogador do Brasiliense Sentido Dor De cotovelo Edu Fala aí para mim Quem é? Você não sabe Não dá para ver Não dá para ver Tudo bem Melhor dizer que não sabe Do que falar bobagem Pessoal que está em casa Assistindo Eita ferro Muito bem Lembrando que estamos Sendo retransmitidos Orgulhosamente Pela Rádio Alternativa Popular FM Lá de Sobradinho Sobradinho 1 e 2 Curtindo pelas ondas Do rádio Este jogo sensacional É o clássico dos milhões É o clássico candango Entre Brasiliense e Gama Gama e Brasiliense Tem muita história Desse clássico Não tem não? Edu Tem sim Tem muita história Esse confronto aí O Gama que lidera Com 12 pontos Esse é o Sextagésimo jogo Da história Entre os dois Daqui a pouco eu passo Os confrontos certinho Mr. Lewis Muito bem O Brasiliense vai cobrar a falta Está longe Está lá perto do grande círculo Pelo lado esquerdo do campo Vai tentar cruzar na área Vai tentar fazer uma jogada Marromeno Tentou o cruzamento na área Tira a defesa do Gama Com facilidade O Brasiliense recupera a bola Aqui no meio de campo Tenta fazer o jogo E a torcida do Brasiliense Está aqui fora Querendo invadir Vai dar confusão Eu vou sair correndo Não quero nem saber Olha que beleza Ali que toque Olha que toque sensacional O Gama tem a chance Tira a defesa do Brasiliense Em cima Em cima Em cima O Marcos Lira Está perguntando Vocês não podem mostrar o jogo? Não Infelizmente não A gente pode fazer isso aqui Mostra um pouquinho Opa Olha aí o jogo Que legal A gente não pode Por direitos de imagem A Webzone Não tem os direitos De imagem Do campeonato candango Que se não me engano São da TV Brasília Não é isso Eduardo? Acho que sim Penso que sim Que era que é responsável Detentor esse ano Pelo Pela Por divulgar o campeonato Muito bem O Gama tenta chegar aqui Pelo lado direito Acabou o campo Quem está Opa 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 E só pra gente passar aqui Misterius Até hoje Foram Sem contar o confronto de hoje Foram 59 oportunidades Com 20 vitórias do Brasiliense 18 vitórias do Gama E 21 empates Foram marcados 132 gols Pelo Brasiliense E a equipe do Gama Marcou 60 em 1 Então aí as informações Desse grande confronto Gama e Brasiliense O último foi no dia 20 de abril de 2009 2019 Com empate em 2x2 Numa nega rincha Com Michel Platini E Michael Leite Que marcou pro Brasiliense De um sim Tarta para o Gama Na oportunidade O Gama conquistou O 12º título Misterius Muito bem demais Né Esse campeonato candango Tinha o Platini E agora tem o Balotelli Lá vem o Brasiliense Que toque Vai cruzar na área Tira a defesa do Gama Olha Se a defesa do Gama Não tá bem postada ali Ia ficar sozinho O atacante Marco Aurélio Do Brasiliense Ia dar um tirambaço Na cara Viu É ele que faz a cobrança Grande chance Pro Brasiliense Mas como eu disse Muito bem postada A zaga do Gama Ali com o Gustavo E com o Emerson Muito bem Lá vai o Brasiliense Vai cobrar escanteio Lá do lado esquerdo Vai cobrar na área Cruzamento Tira o Rodrigo Com seus cabelões Quem vai recuperar Quem vai recuperar ali Recupera Recupera A bola tá ali parada Recupera o Gama O Gama vai tentar ligar o contra-ataque O juiz já parou E deu falta Para o Brasiliense Você viu essa falta? A falta até aconteceu Mas ele podia dar Segmenta jogada Vantagem pra equipe do Gama Ele vai dar cartão amarelo Ele chamou só a atenção Do camisa número 11 É o Jefferson O Jefferson Maranhão O juiz fala O que que é, meu irmão? Tu quer falar mais alto Que aqui no jogo, pô? Quem manda que sou eu, rapaz? O Judivan É o juiz, é? É, Judivan Judivan É, o árbitro da partida Muito bem É o árbitro O juiz é juiz de direito, né, Mr. Leandro? Muito bem Vamos ser corretos Vamos ser corretos É o árbitro O brasileiro tem a posse de bola Aqui do lado direito Alex Muricy Alex Muricy Ele prende, passa Tentou fazer a jogada O Gama recupera Olha que beleza, hein? Tocou para o número 10 Que é o André Alba Ele vai tentar fazer a bola Perde a bola Como o Gama perde bola Aqui no meio de campo Não é, Edu? Perde muita bola Vai lá, Mr. Lewis Caiu sozinho Caiu sozinho O Tarta O Tarta poderia ir pro Oscar, né? Peninha Peninha, desculpa Lá vem o Brasiliense Tira a defesa do Gama Tá sem ser aqui fazendo barulho, hein? Internet aqui Enquanto ela não volta A gente Fica batendo um papinho aqui Enquanto o pessoal tá Estamos de volta Estamos de volta Pessoal Sempre estamos de volta Muito bem, pessoal Ó Estamos parados aí Tá tendo reidratação Nesse momento Brasília Quatro horas da tarde Um calor infernal O pessoal do Gama Tá aqui Brigando com todo mundo Quem tá assistindo aqui Com a gente Aqui Ai, ai, ai Você tá assistindo com a gente Dá aí o seu palpite Fala aí Fala alguma coisa aí Nas redes sociais Você pode falar Que a gente lê a sua A sua Mensagem O Antônio Medeiros Tá aqui com a gente Cobrou o escanteio na área Bateu Sensacional Sensacional Eu vou fazer aqui uma Comenta o jogo aí Que eu preciso fazer um negócio aqui Porque a internet está Dando aqui alguns furos E antes que dê mais furos Eu vou evitar Esse tipo de furos aqui Então Nós continuamos aqui Com o jogo No estádio Cerejão Por enquanto Zero para o Brasiliense Zero para o Gama O goleiro Rodrigo Calassa Vai fazer A cobrança do tiro de meta Lança para o meio campo Na hora que você quiser voltar Você fala, viu, Mr. Lewis Eu tô aqui Nunca fui embora Nunca foi? Nunca fui embora Então tá bom Ai, ai, ai Volta aí Oi? Vamos lá Lá veio o Gama Lá veio Opa, falta por trás, hein O juiz não deu nada Não deu nada Pois é Siga na pelota Sensacional Sensacional Lá veio o Brasiliense Sempre pelo lado direito Vai tentar acertar o meio de campo Olha que toque beleza Vai chutar direto Tira a saca do Gama Em cima da hora Eduardo Oliveira O que só você viu Com seus olhos Tirou muito bem ali O número 5 Wagner Balotelli Pôs o Gama no campo de ataque Com o André Alba Vai lá, Mr. Lewis Muito bem, lá vem o André Alba Ele prende Para, puxa Olha Faz o belo toque aqui Para o Jefferson Maranhão O Jefferson Maranhão vai chutar direto Passa por todo mundo Ele chuta cruzado O Nunes esticou a perna O Nunes esticou a perna Mas não viu nada E a bola sai pela linha de fundo Uma bela chance do Gama Podemos dizer que foi a chance mais clara Desses primeiros minutos, Mr. Lewis? Podemos, podemos O que que faltou para o Jefferson, Mr. Lewis? Faltou uma perna maior Então, não Ele faltou concluir mais no gol Ele bateu cruzado O Nunes não conseguiu Mais uma oportunidade Tiro de meta para o Edmar Sucuri, Mr. Lewis Sucuri Dá aquele chutão para frente Quem vai dominar a bola ali É o Brasiliense Dessa vez do lado esquerdo Quem está com a bola É o esquerdinha Ele já toca no meio Já inverte o jogo O lado direito É o lado do Brasiliense Até eu já descobri isso Vai fazer o cruzamento na área Tentou cruzar na área Cruzou no meio Tira a defesa Olha, se enrolou Se enrolou Vai chutar Bateu direto Bateu roupa O goleiro Rodrigo Meu Deus Rapaz, o Gustavo Tirou a bola O Rodrigo Bateu uma roupa Quem lembra Daquele Do segundo gol Do Brasil Contra a Alemanha Que o Ronaldinho chutou E o alemãozão Bateu roupa A bola voltou Oliver Kahn Quem chutou Foi o Rivaldo Oliver Kahn Deu rebote E o Ronaldo fez o gol Muito bem Dia 30 de junho De 2002 É uma enciclopédia Esse cara Escanteio Para o goleiro Gol Gol Opa Não valeu nada No escanteio Do Brasiliense Bate e rebate Confusão Na área A bola entrou No gol E o juiz Deu O que Eduardo Me parece que foi Falta de ataque Da equipe do Brasiliense Viu E olha aqui O Gleison Marques Está aqui Grande Eduardo Oliveira Sintonizado aqui Em Varginha Sul de Minas Olha aí É Varginha Varginha tem o bom esporte É Que na Copa do Brasil No dia 4 de março Vai enfrentar o Cruzeiro Muito bem Tem ET lá? Tem ET O Gama bota a bola em jogo O goleiro do Gama Bota a bola aqui No campo de ataque Mas o Brasiliense Recupera E vem para um contra-ataque O Brasiliense Tira a defesa do Gama Se arruma Se arruma Quem está com ele Opa Bati aqui Não estou entendendo mais nada Não estou escutando mais nada Atenção Você me escuta Eduardo Eu não escuto você Não, não, não escuto Não escuto nada Ninguém está escutando nada Eu dei com a mão aqui Queimei os equipamentos Da Webzone Sensacional E o Alain Soares está pedindo para chamar o VAR Neste lance do Brasiliense Não tem VAR, Mr. Lewis No campeonato Aqui não tem VAR E daqui a pouco eu vou contar uma história sobre o VAR Na hora que eu puder contar Você me avisa Beleza Porque o Gama agora está com a bola na sua área de defesa Prende, para, toca, olha Vai sofrer a falta, não sofre a falta O Gama vai Ele vai à frente Ele vai à frente com o Targa Falta em cima do Targa O Targa deixa a bola O Gama vai todo para frente Tarta Tarta É Tarta Isso Muito bem Quem está com a bola ali que vai fazer o chute É o número 4 O número 4 é o Emerson Ele é o capitão? Está com a faixa de capitão ali, né? Isso, é o capitão da equipe do Gama O Emerson Muito bem, muito bem Você está curtindo aí? Se está curtindo, compartilha, meu Compartilha Compartilha o futebol candango Você está no campeonato candango 2020 Olha aí, lá vai o Brasiliense Tira a defesa do Gama O Brasiliense está melhor Está melhor, Edu Vamos ser sinceros É, vai lá com você, Mr. Lewis Lá vai ele Lá vai o Jefferson Maranhão Vai sozinho Tocou para o lado Tocou para o Tarta Vai chutar Bateu Fraquinho demais Quem chutou foi o André Alba Muito fraco O gol Sucuri Só com a cabecinha ali Segurou a bola Fez uma grande defesa O Brasiliense está melhor Mas as principais oportunidades As duas foram com a equipe do Gama ali Pelo lado esquerdo Principalmente com o Jefferson Que está deixando muito espaço Essa ala direita aqui do Brasiliense, Mr. Lewis Muito bem O Brasiliense recupera a bola Recupera a bola aqui no seu campo de defesa E vai tentar mais uma vez pelo lado direito Quem avança com a bola É, o Alex Alex Fez o cruzamento na área Tentou tirar de cabeça A defesa do Gama Conseguiu Agora é a vez do Gama O Gama vai para o contra-ataque Vai tentar aqui pelo lado direito Com o Jefferson Maranhão Jefferson Maranhão Para, prende, puxa, olha Já tocou no meio de campo Tocou para o número oito Que é o Tarta O Tarta tenta fazer o meio de campo Toca para o número dez Que é o André Alba André Alba sofre a falta por trás E o juiz mandou seguir O juiz mandou seguir O bicho Que falta clara, bicho O juiz não deu E o Brasiliense agora aproveita A bobeira do Gama Vai tentar fazer mais o contra-ataque Vai pelo lado esquerdo Vai cobrar Vai tentar jogar na área Tenta para driblar Tenta driblar Demas E o que acontece? Escanteio Tentou ali o Manuel fazer Ficou muito parado, né? É, demorou demais E aí com relação a falta Foi falta Foi falta, claro Em cima do camisa número dez O André Alba O árbitro deu a vantagem Agora deu o cartão amarelo Agora vai ser difícil A gente sabe Vamos tentar aqui na internet E só uma informação O jogo que começou agora Entre Real e Capital Também teve um minuto Jogadores sentados Como aqui No estádio Cerejão, Mr. Lewis Muito bem Lembrando que o jogo Está com portões fechados Determinação do Ministério Público Do Distrito Federal É o escanteio para o Brasiliense O Brasiliense vai botar na área Está cheio de amarelinho Na área do Gama Tentou tirar a defesa do Gama Vai sobrar aqui Para o Jefferson Maranhão O Jefferson Maranhão Tentou fazer o drible Caiu Sofreu a falta E a bola está paradinha 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 Ah Informação aí, Eduardo Por enquanto não, Mr. Lewis Segue 0x0 também Real e Capital Muito bem Segue o jogo O Gama Segue o jogo é o programa, né? Que programa? Tem um programa Segue o jogo Você não ganhou? Não vi Então, tem um programa Então vamos mudar Em vez de falar Segue o jogo Eu falo Webzone Esportes Segue o jogo O Brasiliense tem o comando da bola Aqui na sua área de defesa Está tentando fazer o contra-ataque Mas ele está sozinho Está sozinho ali O Manuel Mas mesmo assim ele tenta chutar Faz uma lambança ali Beleza E toca para fora E é Tiro de meta para o Gama O jogo está meio Está meio morno, né? É O jogo deu uma esfriada Depois que o pessoal Deu uma hidratada, né? Tudo a ver, né? É, tudo a ver Depois dessa parada técnica aí O jogo voltou um pouco mais Vamos dizer assim Com mais estudo Muita luta das duas equipes E pouca inspiração Está mais transpiração Do que inspiração, né, Mr. Lewis? Muito bem Gostei, viu? Está mais transpiração Você está filósofo hoje, Eduardo Oliveira É porque o pessoal lá de Varginha Está te assistindo? Não, não é por causa disso, não Vem um cara aí Falou um negócio no seu ouvido O que foi? É, foi isso Que o jogo entre Real e Capital Parece que está acontecendo em Lusínea Teve um minuto de Dos jogadores sentados Como aqui no Cerejão Vai lá, Mr. Lewis Muito bem, lá vai o ataque do Brasiliense Não deu em nada Tava ali o Marco Aurélio E o Adriano está nos informando O Marco Aurélio jogou na década de Oitenta e noventa Final década de oitenta Começo da década de noventa No Grêmio Ele também fez sucesso No Coritiba Vai lá, Mr. Lewis Esse Marco Aurélio tem o quê? Sessenta anos? Não, deve ter uns trinta e poucos Vou pesquisar aqui, Mr. Lewis Pesquisa, pesquisa Você que está nos assistindo Pelas redes sociais Deixe a sua mensagem Compartilhe aqui com a gente É Gama É Brasiliense Compartilhe com a gente Deixa de ser, malé Opa Subiu a bandeira Subiu a bandeira ali, Edu Subiu a bandeira Mais um impedimento Para a equipe do Gama Impedimento para a equipe do Gama Já cobrado pelo Brasiliense O Brasiliense tenta tocar Tenta penetrar Aqui nos fundos do Gama Sem muita pretensão Ele sempre vai pelo ladinho Ladinho direito Dessa vez ele tenta o ataque Pelo lado esquerdo Não consegue Quem domina ali é o zagueirão É o zagueirão Marcos Baiano Ele domina Dá o chutão para frente Muito chutão para frente do Gama também O número 10 Que é o André Alba Ele tenta fazer a ligação Não consegue A defesa do Brasiliense Recupera Está ali no meio de campo Vai pelo lado esquerdo Dessa vez Tem uma W3 pela frente Ele vai Corre Tenta o cruzamento Tira a defesa do Gama O Brasiliense Insiste nessas jogadas De ir pelos flancos E cruzar na área Não está dando muito certo O Gama recupera Luquinhas está com a bola Já tocou no meio de campo Já achou o companheiro Aqui pelo lado direito Ele faz com o braço Porra Não vem ninguém aqui me ajudar Caramba Foi o número 6 O Paulo Henrique Deram a bola de novo para ele Tipo ele reclamou Ninguém vem me ajudar Ele tocou a bola Toma essa bola aí O problema é seu 36 anos O brasileiro se recupera A bola E vai partir para o contra-ataque Sempre pelos flancos Vai lá pelo lado esquerdo Dessa vez Quem está ali É o Manuel O Manuel vai fazer a jogada Tenta fazer Opa A pessoa ficou se estranhando ali Opa Tem dois jogadores ali Um do Gama e do Brasiliense Degladiando pela bola Ali no cantinho Caiu E o juiz deu apenas Lateral Para o time do Gama Era o Tartá Camisa número 8 E o Manuel da equipe do Brasiliense Então o Marco Aurélio De Oliveira Lima É de Cuiabá 10 de fevereiro de 1984 Então ele fez 36 anos Você queria saber a idade Do Marco Aurélio Cheio de informação Está lá Um corpo estendido no chão É o jogador do Brasiliense Que não dá para ver o número Está difícil de ver o número dele Lá vai o médico Lá vai o médico atender ele Então eu posso contar uma historinha Rapidinho do VAR? Claro Então Em alguns campeonatos Principalmente do Rio de Janeiro Os clássicos Tem o VAR Entendeu? Certo No campeonato gaúcho Que hoje tem a primeira semifinal Uma das semifinais Do primeiro turno Aham Os dois times Grêmio e Inter Se uniram Para Ter o VAR Sabe quanto cada equipe pagou Quanto? Quinze mil Quinze mil? É, cada equipe Quinze mil reais Para ter o VAR Pouco é pouco Sim, mas aí um outro confronto Entre Ipiranga e Caxias Não vai ter VAR Não vai ter VAR Porque as equipes Não tem condição financeira De pagar Você tinha perguntado Está saindo O camisa número Vinte O Romarinho E está entrando O camisa Número Dezenove O Neto Baiano Neto Baiano Está entrando No Time do Brasiliense Isso Não deu para o Romarinho Lá vai o Gama Pelo lado esquerdo Vai tentar fazer o cruzamento Na área Pode ser perigoso Esse ataque Opa O juiz Não está afim De dar nada 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 Hoje Nadinha Ele está só Brincando ali Lá vai o Brasiliense O Brasiliense Que vem mais uma vez Pelos flancos Dessa vez pelo lado direito Vai tentar fazer Chutar direto Mas é apostar muito Que o Gabriel Vai engolir o frango O Rodrigo O Rodrigo O Rodrigo Onde você inventou o Gabriel? Sei lá Ele tem cara O Gabriel é o pensador Ele tem cara O Rodrigo já faz A ligação aqui Com o número nove Que é o Nunes Nunes sofre a falta Do Brasiliense Tenta jogar rápido Já joga rápido Com o Luquinha Luquinha invade a área Pode chutar Tira A bola A defesa do Brasiliense E mais uma vez Eu achei que foi falta O juiz não deu Eu tenho que ser imparcial A gente tem que ser imparcial Não pode? Tem que ser imparcial Lá vai o Brasiliense Dessa vez pelo lado esquerdo Vai pelos flancos Tocou no meio Se chutar é perigo Ele enrola demais A defesa do Gama Chega Tira Rouba a bola Numa boa E lá vai o André Alba No meio do campo Ele faz o toque ali Pelo companheiro Pelo companheiro Que é o Tarta Tarta já tocou aqui No outro lado Já inverteu a jogada Vai chutar direto Uma Bomba Do Balotelli Pra fora Pra fora Uma bomba Parece que elas Bomba Não vou falar Que bomba que é Muito bem Você que está assistindo Pela Webzone Escutando pela Alternativa Popular FM Estamos aqui direto Do estádio Cerejão Com o clássico dos milhões É o clássico candango Entre o Brasiliense E o Gama Zero a zero Já está Terminando o primeiro tempo O jogo deu uma Esfriada Está todo mundo Meio assim O Gama Tenta vir Tenta Olha Boa jogada Lá vem o Gama Lá vem o Gama Com o Jefferson Maranhão Lá pela esquerda Cruzou na área Quem está na área Nossa senhora O bate e rebate Chuta Chutou Gol É do Gama Foi ali o número 7 Luquinha Ficou o bate e rebate Na área Quando eu falei Chuta Ele me escutou Ele chutou E chutou Direto Pro gol O Gama Abre o placar Aqui Direto do estádio Cenejou Em Brasília Agora você tem Gama 1 Brasiliense Zero Fala pra mim Edu O que você viu E o que você não viu Neste gol do Gama É um contra-ataque rápido Muito trabalhado Pra equipe do Gama Aquilo que a gente falou Cruzamento ali Do Jefferson Maranhão O Nunes dominou Rolou no Luquinhas que dominou E chutou cruzado Sem chances Pro Edmar Sucuri Tá na frente A equipe do Gama 1 a 0 Mas o Brasiliense Não desiste Vai fazer o chute É gol Do Brasiliense Gol Do Brasiliense Uma falha bizonha Da defesa do Gama Que ficou olhando O chute saiu Certeiro Da quininha Da grande área Uma bomba Que acertou O ângulo Do Rodrigo Sensacional Recuperação Aqui do Brasiliense O que você tá rindo Eu tô rindo Que eu não descobri Até agora Quem fez o gol Então É difícil aqui Pela numeração Do pessoal Do Brasiliense Mas foi um gol Os 44 E um gol Os 45 Um minuto Daqui a pouco O site atualiza Aqui A gente passa Informação correta Um a um O que eu dizia Colocar a bola no chão Duas oportunidades Uma pra cada lado Dois belos gols Aqui No estádio Cerejão Mister Lewis Tá empatado o jogo E o segundo tempo Promete Mister Lewis Segundo tempo Promete Porque eles vão ter que vir Lá vem o Brasiliense O Brasiliense vem sozinho Bom contra-ataque São três contra três Se chutar é perigoso O Manuel tocou na área Tira a defesa do Gama O toque tá muito ruim Do Brasiliense também Viu Aquele lance Por isso que ele aceitou Um belo chute É O toque tá ruim Tem que chutar de qualquer maneira Aff Maria Lá vem Lá vem o Gama Lá vem o Gama Ele está vindo com o Luquinhas Luquinhas tenta tocar na área Tira a defesa do Brasiliense O jogo melhor Eduardo Melhorou muito Após os dois gols O Brasiliense conseguiu Após o primeiro minuto De ter sofrido O seu gol do Luquinhas Conseguiu O empate com o Manuel Manuel Foi pro céu Exatamente Manuel Marcando o gol Da equipe do Brasiliense Vai lá O Brasiliense Sempre tenta pelos flancos Tentou fazer o cruzamento Na área A bola foi muito longa E saiu Pela lateral Aqui no lado direito Do campo Segue um a um Para Para os dois É um a um É um resultado Terminou o primeiro tempo Aqui Com esse resultado O Gama estava indo Ao décimo quinto ponto Vencendo Empatando Volta para o décimo terceiro E o Brasiliense Com onze pontos Também com o empate Um belo gol Foram dois Está decretado o final Do primeiro tempo Do primeiro tempo Posso dizer assim Na minha análise Que a gente analisa Em duas partes o jogo O início e o fim O início foi muito bom Das duas equipes Três oportunidades Para cada lado E o final Também muito bom Com os dois gols Do Luquinhas Pelo lado do Gama E do Manuel Acertando um belo chute No meio da partida Tivemos a parada técnica O jogo Foi aquém Do que as duas equipes Podem mostrar Principalmente Do que tem demonstrado Nesse campeonato Aqui do Distrito Federal O Brasiliense Vem de duas vitórias Interessantes Com placares de goleada E o Gama também Está fazendo uma grande campanha São quatro jogos Quatro vitórias É esperar um excelente Segundo tempo Mr. Lius É só o que a gente Pode esperar Porque o primeiro tempo Realmente foi Foi meio fraco Meu amigo Eduardo O Alain Soares Está dizendo aqui Não deu tempo Nem de comemorar O gol do Gama Não deu mesmo não A Terezinha Francisca Ribeiro Da Silva Está aqui Parabéns A todos Daí Edu Um beijo Terezinha Sempre curtido a gente A Tatiana Alves A Eterna Técnica Está aqui Como está esse placar? Está em Uno a Uno O gol do Brasiliense Logo depois O gol do Gama Aos quarenta e cinco Aos quarenta e quatro Aos quarenta e quatro Quarenta e quatro Quarenta e quatro Muito bem Muito bem Tivemos dois cartões amarelos Um para cada lado Tivemos também Seis oportunidades de gol Para o Gama Ficou em torno de quarenta e seis Por cento para a equipe Do Brasiliense E o Gama Teve cinquenta e quatro Por cento Um bom primeiro tempo Terminou Agora há pouco Aqui Um para o Brasiliense Gol de quem Mr. Leos? Brasiliense? Do Manoel Do Manoel Foi para o céu E o gol do Gama Foi do? Foi do? Luquinhas Então está um a um Daqui a pouco a gente volta Quarenta e quatro minutos Primeiro tempo Gol do Luquinhas E quarenta e cinco O Manoel Num belo chute Está empatada a partida É misterioso Está empatada a partida O jogo aqui está demais Está demais este jogo Eu estou aqui compartilhando Aqui nas minhas redes sociais Estou compartilhando aqui Para todo mundo ficar feliz Para todo mundo gostar É sensacional Sensacional este jogo Muito bem pessoal Você que está assistindo aí Em casa com a gente Pode mandar o seu recado Pode fazer o que você quiser Aqui com a gente Que a gente lê o seu recado Aqui na nossa live special O Alan está dizendo Que o empate Quem empate o melhor Boa Boa Em vez dele Ele falou Que vença o melhor Quem empate O melhor É No caso aqui Está o menos ruim O jogo está ruim O jogo está ruim Você está em casa Você está onde Diz aí para a gente Aqui na nossa live Onde você está assistindo O jogo do Gama Do Brasiliense Você é Brasiliense Você é Gama O Mário Bala está assistindo Aqui com a gente Lembrando pessoal Que o estádio Está com os portões fechados Edu Você podia ir fora ali Ver como é que está A situação da torcida Se eles estão Se nosso carro ainda está Em pé Ou se já está capotado Muito bem Está o que? Está calmo? Está calmo Está calmo O Lúcio Henrique Está assistindo aqui com a gente Está assistindo Grande Lúcio Henrique Um abração Um abração Portões fechados Hoje aqui Para Gama E Brasiliense Por quê? Porque o Mário Bala Acabou de falar Que ele está assistindo A gente direto Da Finlândia Fim da Ceilândia Muito bem Muito bem Portões fechados Aqui No No Cerejão Por quê? Durante a semana Todo mundo sabe Que o clássico Entre Brasiliense e Gama Sempre dá uma confusão Entre as torcidas Que descem a porrada De vez em quando No último clássico Foi uma zona Aqui A polícia A PMDF Monitorou Umas mensagens Das torças organizadas Marcando Marcando porradinha Já marcou porradinha? Não Nunca marquei Marcando porradinha Eu vou te pegar Na saída Eu vou te bater Eu vou fazer aquilo Com você Você vai ver só Você vai ver só Eu vou te Eu vou te Eu vou te bater Eu vou te bater Você vai ver só O que eu vou fazer com você Eu sou do Brasília Eu sou do Gama Aí a PMDF Aí a PMDF veio Viu Falou assim Vai dar confusão Veio aqui no estádio E decretou partida Com torcida única Apenas a torcida Do time mandante Que é o Brasiliense Poderia estar aqui No jogo Já ficou um clima Você que está vendo Oliveira Cadê você Eduardo Senta aí Conversa com a gente Vai Pessoal do Arial assistindo Valeu Jalma Jalma Um abraço Fala pra gente Como foi o primeiro tempo Então o primeiro tempo O Gama começou atacando O Brasiliense respondendo Foi aquilo que eu te falei A gente pode dividir o jogo Em duas partes Primeiros Two parts Two parts É gostante de falar inglês Eu sei que eu sou um cara É que nós estamos na internet Na internet tem gente lá Dos Estados Unidos Assistindo o jogo Tem Dos estates Tem Gama Gama versus Brasiliense O Trump está assistindo o jogo Ah tá Ele tem interesse No futebol candango Tem Tem Jogar uma bomba Começar tudo de novo Então vamos lá Primeiro tempo O Gama começou Você pode falar pra câmera ali O pessoal quer te ver O pessoal lá de Varginha Lá de Varginha Lá de Varginha quer te ver Então o pessoal Lá em Varginha Então o primeiro tempo O Gama Começou melhor O Brasiliense atacando Quando o Gama Conseguia colocar a bola no chão Principalmente com o André Alba E com o Tarta Fala no pertinho do microfone As jogadas Saíam Pro lado do Brasiliense Principalmente abastecendo o Nunes Do lado Do lado do Gama Do lado do Brasiliense O Marco Aurélio O Manuel Tentavam Abastecer ali O Romarinho Que pouco fez no jogo Porque a bola não chega O meu campo tentava Principalmente com jogadas Com o Peninha E você chamou a atenção Misterioso De um ponto O Brasiliense Só fazia lançamentos Pra área E isso fez com que A zaga do Gama Muito bem postada ali Pelo Gustavo Posso levantar? Pode Você tem que chegar um pouquinho pra lá Que eu tô preso Obrigado Então Voltando aqui Mister Leo saiu O Gama Conseguiu Fazer com que Essas jogadas Pelo meio O Brasiliense Não concluísse Ao gol Já em relação Ao Gama Após A parada técnica Os dois times Buscaram muito O contato físico Então o jogo Cai um pouco De qualidade Nos minutos finais Que é a segunda parte A gente viu Que os dois times Criavam oportunidades As duas melhores Foram com o Gama Antes do gol Principalmente Com o Jefferson Pelo lado esquerdo Do ataque Da equipe do Gama O lado direito Era muito Acionado também Pelo jogador Luquinhas Que foi O responsável Pelo gol Do Gama Fazendo um a zero Aos 44 minutos Do primeiro tempo O pessoal do Brasiliense Se reuniu Pôs a bola no chão Algo que não Conseguia fazer Ali durante o primeiro tempo E uma jogada Do Manuel Ele acertou um belo chute Sem chances Para o goleiro Rodrigo Calaça A equipe do Brasiliense Chegou a balançar a rede Numa falta ali Assinalada Pelo árbitro Do jogo De hoje O senhor Gil Devan Lacerda Que marcou falta No goleiro do Gama Muita reclamação A bola ainda tocou No número 5 Wagner Balotelli Seria o primeiro gol Da partida Mas o árbitro Assinalou Falta no goleiro Rodrigo Calaça Esse primeiro tempo Terminou Um a um E vejo o segundo tempo As duas equipes Tentando mais o gol Principalmente O Brasiliense Que hoje Na competição Está atrás do Gama Na pontuação Mister Lewis Você volta Ou não volta Mister Lewis Mister Lewis está Ali arrumando Algumas coisinhas Vamos passar Algumas informações De outros Campeonatos Pelo País Vamos falar aqui Do campeonato Vamos Dar uma Rodada aqui Pelo campeonato Mister Lewis Eu estou me organizando Aqui Você está Eu estava procurando Meu carregador Você viu por aí Eu vou ficar Sem bateria Então no campeonato Brasiliense Brasiliense Um Gama Um real Zero Capital zero Estamos com 25 minutos Do Primeiro tempo Vamos também Destacar aqui O campeonato Mineiro Será que você falou De Varginha Mas a equipe de Varginha Não está jogando Mas por enquanto Tom Bencium O RT zero Tupinambás Sabe de onde que é Tupinambás? Não É de Juiz de Fora Está empatando em zero a zero Tupinambás Com o Uberlândia Pelo campeonato Paulista O Guarani está ganhando Do Novo Horizontino Por um a zero E na Copa do Nordeste O Ceará vai vencer Do Bahia por um a zero América de Natal Zero CRB Zero Mister Lewis Muito bem Você que está aí assistindo Pela live do Facebook Você pode dizer aqui O que você está achando Do jogo O que você está achando Da transmissão Você pode xingar a gente também A gente lê o seu xingamento No ar Não tem problema E o Sombola Está assistindo aqui com a gente Um abraço O Djalma Oliveira O Djalma Oliveira Está aqui com a gente Está todo mundo Leandro Alves Tem bastante gente aqui Você pode fazer o seu comentário Se você não comenta A gente fica triste A gente chora A gente tem vontade de ir embora Sem vocês Engraçado que estava Tava uma chuva Quando a gente chegou aqui Sumiu 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 O meu carregador Que coisa O que mais o pessoal Está comentando aí na live Por enquanto nada Intervalo O pessoal está sem comentários Sem comentários Olha lá O trio de arbitragem Voltando Posso chegar um pouquinho Para frente Pode Muito bem Muito bem Quem é aquela moça ali Que está Do lado do cara de azul Uma boa pergunta Vim Mister Lewis Te peguei Deve ser uma representante Do Brasiliense Como aqui ao lado Do Lança Cabrinha Está o pessoal do Gama É Está o O presidente Wagner Marques Está aí Eu já vi ele aqui Vou lá Você conhece ali? Conheço Está ali Vou tirar uma foto com ele Você é bem tietado? Eu sou Eu sou Você é mais tietado? Sou blogueirinho Ah, você é blogueirinho Ah, entendi Sou blogueirinho Muito bem Deixa eu arrumar O seu microfone aqui Para você falar perto Do microfone Muito bem Vai acabar a minha bateria Se acabar a minha bateria Você não conseguiu achar O meu carregador Vou dar uma procurada Vai tocando aí Ele é uma capa carregadora Se acabar a minha bateria Vai acabar a sua internet Veja aí Enquanto o Eduardo procura Aqui A minha capa carregadora Do meu Ipone 1000 Estamos aqui Ó Estamos aqui Direto do estádio Cerejão Em Taguatinga Onde Gama e Brasiliense Estão se enfrentando Hã? Não, mas é Ipone Sumiu mesmo Acho que alguém meteu a mão Será? Que coisa Hã? Está por aí Eu que perdi Não sou burro Trouxe o negócio Para carregar E não sei carregar Muito bem Você que está em casa Você não tem nada A ver com isso Você fica perguntando Puxa vida O que eu tenho a ver Que sua bateria vai acabar Deixa você que é burro Não trouxe carregador Se deu mal Se eu tivesse trazido carregador É só colocar aqui Estava tudo certo Muito bem Tem água aí Para mim Eduardo Dá uma aguinha A minha voz Vai começar o segundo tempo Viu Eduardo Se você não vier para cá Se bem que você está procurando Para mim aí Fazendo um favor Eu já fossei tudo aí Será que a gente jogou no lixo? Muito bem Olha Estamos aqui ao vivo Pela Webzone Rádio www.webzoneradio.com.br Também pela live do Facebook Facebook.com.br Webzone Rádio E também pelos 98.1 MHz Da Alternativa Popular FM Lá em Sobradinho Vai começar o segundo tempo O juiz olhou para o seu redondo Vai apitar Botou o dedinho ali no buraco Atenção Opa O Edu achou para mim Que beleza Edu vem cá então Começa o segundo tempo São as emoções Do segundo tempo De Brasiliense E Gama Está um a um Aqui no estádio BZ Cerejão 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 Agora sim Começa o jogo Eu estou meio perdido Não sei se vocês perceberam isso No começo do jogo Eu fiquei meio Meio perdido Ai 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 Escanteio para o Brasiliense Edu Escanteio para a equipe do Brasiliense Boa chance ali Está ali o Marco Aurélio Está ali também o Manuel O Badiuga chegando na área Vai cobrar o escanteio Mr. Lewis Cobrado o escanteio Está cheio de amarelinho Na área do Gama A escolha de cabeça Cruzada Se tivesse um pouquinho Mais de reflexo Ai meu Deus do céu A Tatiana Alves está perguntando Se eu almocei Não Não almocei Estou morrendo de fome E que mais E também Não está tendo confusão aqui Graças a Deus A polícia veio aqui E controlou a situação Não foi isso Edu? Sim A polícia controlou a situação O jogo parece tranquilo Dentro Ia ser tranquilo Porque não tem torcida E fora A gente deu uma olhada ali no intervalo Está bem tranquilo também Mr. Lewis Muito bem Tranquilo demais A gente está aqui narrando o jogo E não escuta a galera É ruim né É ruim Não tem emoção Então vamos lá Vamos narrar esse jogo Que é o que importa Porque o segundo tempo já começou Estamos com um minuto e vinte e dois segundos Do primeiro tempo O Brasiliense vai pra cima De qualquer maneira Ele quer a vitória O Gamão quer se manter invicto na competição São quatro jogos Quatro vitórias E o Brasiliense tenta se arrumar Lá vem ele ali No seu campo de defesa Vai tentar fazer o cruzamento Sempre pelos flancos O Brasiliense adotou essa estratégia De descer pelos flancos E fazer o cruzamento na área Deu certo No gol né Porque ele sofreu uma falta O Manuel E aí ele mesmo cobrou E fez o gol Do Brasiliense Um tirambaço Que acertou O ângulo Do goleiro Rodrigo E foi falta ali O que que aconteceu ali Edu? Fala pra mim Falta pra equipe do Brasiliense Quem vai bater agora É o Marco Aurélio Camisa Número dez Vai levantar a bola na área Pressão ali pro Rodrigo Calasso Goleiro do Gama Pressão pro cabelo O Dom Rodrigo Ele vai fazer o cruzamento Vai tentar fazer o cruzamento Ali na cabeça dos amarelinhos Vamos ver se vai sair alguma coisa Se vai dar certo É ele que vai fazer o cruzamento Ele vai fazer o cruzamento Preparou Olha lá Atenção Fez o cruzamento Tentou bater direto Tira a defesa do Gama Volta pra ele Ele tenta fazer a armação Tocou na área Tira a defesa do Gama Mais uma vez O brasileiro se recupera a bola O brasileiro se sempre recuperando os rebotes Tenta fazer pelo flanco Dessa vez pelo lado esquerdo Lá por cima do campo Para Prende Olha Dribla Não toca pra ninguém Vai acabar perdendo a bola Tentou Achou no meio Bem Botocado Tocou Chute Que defesa Que defesa do Rodrigo Foi o Peninha Peninha Ali da É o Peninha? É o Peninha É o Peninha Ele ali da intermediária Deu um chutaço Acertou O goleiro Rodrigo Que salvou o Gama agora Hein Meu amigo É grande defesa ali do goleiro Rodrigo Calaça O brasileiro se volta pressionando o Gama Mister News Rodrigo vai tentar sair Olha aí Confusão ali Falta no goleiro Tá certo Tá certo O jogador do Brasiliense fez falta Que isso né O Edu Isso Falta em cima do goleiro Rodrigo Calaça O brasileiro começou Pressionando a saída de bola da equipe do Gama Segue um a um Queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Antônio Ele que é o diretor da Rádio Alternativa Popular FM Que está retransmitindo esse jogo Mandando lá pra Sobradinho 1 e 2 Pessoal do Gama Pessoal do Brasiliense Que está por lá Está curtindo o jogo Pelas ondas do FM 98.1 MHz Alternativa Popular FM O Gama tenta chegar no contra-ataque Mas o brasileiro se recupera a bola O Gama vai tentar novamente Fica o bate-rebate ali na área Aquele jogo bizonho que você conhece Ninguém se domina O brasileiro Opa Bonito toque de calcanhar Olha aí Abriu aqui no lado esquerdo Vai fazer o cruzamento Tentou De cabeça Mas a bola sobrou Para o jogador do Gama Que já tenta ligar o contra-ataque E ali o Tarta Faz uma bizonhice ali no meio do campo Eduardo Ele dominou Eu não sei o que ele quis fazer Ficou dançando sozinho Dando volta na bola Até que o jogador do Brasileiro chegou e Tum Deu uma no calcanhar dele Deu uma no calcanhar dele Mas agora é falta Para a equipe do Gama Quem bate é o camisa Número 4 O Emerson Segue um a um Aqui no Cerejão Mr. Lewis E vem para o Gama Lá vem o Gama Boa jogada Se cruza na área Perigoso Vai chuva Opa Saiu O Sucuri E pegou ali Nos pés Do Nunes Se o Nunes estica um pouquinho Mais o bico da chuteira Podia meter para o gol O que você achou Edu? É Faltou ali o Nunes Antecipar A defesa Da equipe do Brasiliense Mas o Sucuri Foi mais rápido Mais ágil Fez a defesa E pôs o Brasiliense No campo De ataque com o Peninha Vai lá Mr. Lewis Lá vem o Peninha Ele toca no meio Ele toca no meio Tenta fazer Vai lá pelo flanco Devolveu Devolveu pelo lado esquerdo Do campo Vai lá por cima Ele para Prende Olha Puxa Faz o toque Devolve para o Peninha O Peninha está sempre ali no meio Ele que está sempre no meio Ele que está sempre fazendo As jogadas do Brasiliense O Esquerdinha Agora domina a bola Pelo centro de campo Tocou do outro lado Tocou no lado direito do campo Tocou com o Gleicinho O Gleicinho vai fazer a jogada Ele para Prende Tenta fazer a corrida Ele corre para o meio do campo Não estou entendendo nada O Brasiliense toca a bola Mas sem efetividade Agora sim Toca Está na bica da área Vai chutar Preferiu parar Parou Olhou Tocou Devolveu Devolveu para o lado esquerdo do campo Vai tentar fazer o cruzamento na área Podia ter chutado naquela hora Que era muito melhor Tira a defesa do Gama Vai sobar para o Brasiliense Se chutar é perigo Tocou Vai chutar Bateu Explode na defesa Um chute perigoso Ouviu o Edu que explodiu na defesa A bola ainda está viva Lá na área do Gama O Gama tenta atirar de qualquer maneira Sobrou para o Brasiliense Chutou Foi o Peninha que chutou A bola foi para fora Brasiliense Melhor no segundo tempo Melhor no segundo tempo E o jogo é melhor também Como o início da partida Mr. Lewis E o Brasiliense Tendo mais facilidade ali no meio campo Principalmente agora o Gleicinho Aparecendo para o jogo O lateral número seis Também temos ali O Peninha O Esquerdinha O Manuel E agora temos dois Romários Na verdade um Romário O Romário saiu Camisa número vinte Mas o Romário número cinco Também o volante está aparecendo Mais para o jogo Vai lá com você Mr. Lewis Muito bem O Brasiliense não para de abafar o Gama Já vem ele novamente Pelo lado direito Vai fazer o cruzamento Quem está com a bola é o Alex Alex tenta Tira para Prendeu demais O número seis Que é o Paulo Henrique Que não perdeu viagem Mandou a bola para A lateral Que já foi cobrado O lateral O Brasiliense tem a bola O Brasiliense está Afogando aqui o Gama Em suas mágoas O número onze Agora do Gama Que tem a bola É o Jefferson Ele tenta sair jogando Para Prende Olha Fez a jogada Tocou no meio O Gama tenta sair Do seu campo de defesa Não está conseguindo Sair do seu campo de defesa O Gama Está só dando o bicão Para frente Não é isso Edu? É Está só dando o bicão E o Brasiliense agora Adiantou um pouco mais A sua marcação Vai lá Mr. Lewis Muito bem É só a gente falar Mal do Gama O Gama vem para cima Vem lá pelo lado esquerdo Faz o toque ali no bico da área Se cruzar para o meio É perigo Cruzou para o meio Cruzou para ninguém Falta do Nunes Falta do Nunes Em cima do camisa número três Rafael Donato Nunes Nunes Exatamente Está faltando Pôr mais a bola no pé Mais no chão Tocar a bola Quando tem muito lançamento Das duas equipes Não cria tantas oportunidades Como aconteceu agora Com camisa número seis O Gleicinho Que tentou ali Um lançamento Para o esquerdinho Mas a zaga do Gama Com camisa número dois O Marcos Baiano Fez o corte Vai lá Mr. Lewis Muito bem O Brasiliense Tenta atacar novamente Quem tira a defesa do Gama A bola sai com o Marcos Baiano Esse zagueirão do Gama Que tenta Nossa senhora Tentou jogar para frente Deu no pé do Brasiliense Está demais Olha aí O Emerson Que é o capitão Dá o bicão para frente Tentou achar o Nunes Não conseguiu O Baduga Baduga do Brasiliense Já dominou Tentou Nossa Tentou fazer o lançamento Acabou tacando para fora do campo Lateral para o Gama Já cobrado O Gama vai tentar alguma coisa Agora lá pelo lado direito Fica tocando a bola Recua a bola aqui mais atrás Recua a bola mais atrás Quem está com opção É o Wagner Balotelli Ele não recebe Quem recebeu foi o Paulo Henrique Paulo Henrique vai pelo meio Tenta fazer a liberação aqui para o meio Tocou Olha o Nunes Nunes perde a bola Para o brasileiro Esse que vai tentar fazer A ligação do contra-ataque Não consegue A defesa do Gama A defesa do Gama já recupera Quem está com a bola agora É o número 8 E é falta em cima dele É o Tarta Levou uma tartada Levou uma tartada O número 8 Do Gama Oi Edu Não? Não? Nada não Muito bem Olha que lance bonito Do Tarta Ele fez uma jogadinha Está o Tarta sozinho Ele pode chutar Ele tenta fazer no meio Vai chutar Nossa senhora Tira a defesa do Gama Em cima da pinta O Nunes já estava Com o gatilho armado Olha o número 7 Lá vai o Nunes Bateu Por cima do gol Perde a chance Incrível O que que foi isso? O Gama perdeu Uma chance Incrivelmente Incrível O que você achou Edu? É perdeu ali O Rafael Donato Fez o corte O que seria O gol do Gama Mas salvou O Rafael Donato Escanteio Quem bate É o camisa Número 10 O Andrei Alba Vai lá Vamos lá É o Alba Ele vai cruzar na área Cruzou na área Tira a defesa do Brasiliense Será que esse Andrei Alba Tem alguma coisa a ver Com aquela banda? Ah Como era? Esqueci Então O nome da banda Deixa pra lá Romário Romário Olha o Romário Não, agora é o Badiuga É o Badiuga 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 vai Cobrar a falta Cobre uma falta ali Tranquilinho O jogo está Está bom pra ele Nossa senhora O que foi isso que ele fez? Ele deu um bicão pra frente Adu Que foi sem Foi com muita força Mas a direção Parecia que a bola É voltar pra trás É Fez uma jogada De estilingue Exatamente Aba Ah, lembrei Será que o Andrei Alba Tem alguma coisa a ver com a Aba Lembra da banda Alba? Aba Gold? Não é da sua época Você é um cara muito novo Quem lembra aí do Aba? Muito bem Olha o Gama Olha a chance Tira a defesa do Brasiliense Em cima Madiuga de novo Badiuga Zagueirão Está salvando Madiuga está aparecendo bem No segundo tempo Está aparecendo bem O Brasiliense Vem para o contra-ataque Vai tentar o contra-ataque Com o Manuel Ele toca pra esquerdinha O Gama já recupera a bola Já desarmou a esquerdinha Vai ter Opa É faltando o número 11 O Jefferson Maranhão Levou uma cacetada E o juiz vai ali Fica Ó Vamos parar com esse negócio aí De se encochar Isso não é hora Nem lugar pra fazer isso Seu Gil de Van Foi lá Chegou Bateu papo Com os jogadores do Brasiliense Siga o jogo Misterius Siga o jogo Webzone Sports Alternativa A Popular FM A rádio mais legal E sensacional De sobradinha em região Você está curtindo Esse jogo Pelos 98.1 MHz Alternativa Popular FM Se você não conhece Você tem que conhecer Viu O Brasiliense Vem com tudo O Brasiliense Vem a mil quilômetros por hora Vai a Penetra na grande era Vai tentar o chute Quem foi Que deu esse chute Foi o Romário Esse Romário Do Brasiliense Nada tem a ver Com o Romário Com o Romário Que ele deu um chute Aliás foi o Gleicinho Desculpa O Gleicinho Esse Gleicinho Então tanto faz O Gleicinho Está precisando Botar um pé na forma Bonitinho Porque ele fez Um lance Bezonho Bezonho Para não falar Que tem torcida Que não dá Para a gente mostrar Mas lá do outro lado Tem o pessoal Da polícia lá Acho que deve ser Alguma coisa A comissão técnica Do Gama Que está aparecendo Deve ser Deve ser Tem uns Cinco caras sentados Ali na arquibancada Muito bem O Brasiliense Tenta Para Olha Muito bem O jogo está morno O jogo Esfriou de novo Vamos ligar o fogo Essa panela Tem que ferver Puxou a camisa O zagueirão Do Gama O Marcos Baiano Puxou a camisa Do jogador Do Brasiliense E é falta Como é o nome Do juiz Gil de Van Gil de Van Seu Gil de Van Apitou E é falta Gil de Van Muito bem Você que está assistindo Pela live do Facebook Fala para a gente No comentário De onde você está Onde você está Assistindo o jogo Você torce pelo Brasileiro Torce pelo Gama Torce pelo nenhum Dos dois Você quer Que os dois Caiam para Milésima divisão Do campeonato brasileiro Então comenta Aqui com a gente Os seus comentários São muito Mas muito Muito importantes Para nós Porque a gente Fica conversando Com vocês A gente lê O seu comentário Seu comentário Seu comentário Cadê aquela água Que você ia me oferecer Ah Muito obrigado Fala aí Edu O que está acontecendo Neste momento Falta mais uma falta Ali para a equipe Do Brasiliense Como você falou O jogo ficou mais truncado Agora neste Momento de partida A gente vê Que ali o O Brasiliense Começou pressionando O Gama agora Criou algumas oportunidades O Nunes perdeu um gol Ali na grande área E o jogo segue Um a um Mister Lewis Com algumas oportunidades E eu estou notando O jogo mais faltoso Que no primeira etapa Viu Mister Lewis Jogo faltoso Jogo truncado As duas equipes Estão meio perdidas Aí O que você acha? É Estão um pouco perdidas As duas equipes E Depende muito Na criação Do Lembra daquela música Depende de nós Sim O Marcos Vaz Está assistindo aqui com a gente Um abraço Marcão Muito bem O Brasiliense Tem o domínio da bola Baduga Baduga Agora é o Gleicinho É o Gleicinho Que tocou errado Tocou errado O Gama recupera Tenta fazer a ligação No contra-ataque Fica ali parado No seu campo de defesa Dá aquele famoso Bicão pra frente Que deu certo Lá vai ele Lá vai ele O Luquinhas Ele vai pelo lado esquerdo Do campo Se cruzar é perigo Ele está ali bem Na pontinha da grande área Ele devolve a bola pra trás Achei a jogada Meia bizonha Ele vai levantar na área Aí ó Bizonho Que eu falei Ele estava lá na pontinha Era só cruzar pra área Aí ele devolve lá pra trás Eu vou ser técnico de jogador O que você acha? De time de futebol Eu vejo que daria Uma boa oportunidade ali Alô Tite Alô Tite E o Marcos Weiss Está falando o seguinte Viva a pelada Quem ganhar ganhou Muito bem E quem perder? Perdeu? Hã? Quem perder perdeu? Não, ele falou Quem ganhar ganhou Olha o Brasiliense Jogada perigosa Vai tocar paloado Vai chutar Bateu Uma bomba Do Manuel Por cima do gol Do Gama Sem perigo Para o goleiro Rodrigo O cabeludão Ele parece Aqueles Aqueles roqueiros Não parece? Eu ia dizer que ele parece Um mendigo cabeludo Mas ele ia pegar mal Né Eduardo? É Roqueiro Eu não sei Porque eu não acompanho Muitas bandas de rock Assim Rock Rock Muito bem pessoal Olha lá o Rodrigo Ele está enrolando São 16 minutos Do segundo tempo Daqui a pouco Tem parada Tem parada Para a reidratação No segundo tempo Ou Edu? Deve ter Misterlius Asos 20 minutos Sim Muito bem Você que está curtindo Essa partida Entre Gama E Brasiliense Brasiliense e Gama O mandante aqui É o Brasiliense Estamos no Cerejão Detalhe Portões fechados A torcida não está aqui Um silêncio No estádio Dá para ouvir Olha o Brasiliense Ai, 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 ai Você dá bobeira Dá bobeira Dá bobeira Dá bobeira Muito bem O Rodrigo Suzano Está assistindo com a gente Ô Rodrigo Um abraço Saudade de você Como é que está sua mãe? Manda um beijão para ela O Brasiliense agora volta Para o ataque Vai chutar Bate na defesa do Gama Quem está ali Defendendo É o Balotelli Está defendendo Ele tentou sair jogando Deu um bicão Acertou a cara Do jogador do Brasiliense E a bola saiu Pela lateral Ai, ai, ai Seria tão bom Se a gente pudesse botar imagens Com imagens É tão mais divertido Mas a gente não pode Pessoal A gente não pode Porque Direitos de imagem Do TV Brasília A gente pode fazer assim Olha o jogo Que legal Ponto Passou Não pode mais Vamos lá Olha a confusão Está lá o corpo Sentindo no chão Quem que está ali no chão Edu? Quem está no chão Eu vou responder Agora porque o Gama Está atacando Mister Lewis Está? Está Quem era o Andrei Alba Que estava no chão Mas já está Tranquilo no jogo Tranquilinho Tranquilinho Ele passou Gelol Doeu Caiu Machucou Tem que ser Gelol Foi no futebol Tem que ser Gelol Lembra disso? Tu não lembra de nada Tu não lembra das musiquinhas do Gelol Não lembra do Abagold É sensacional Lá vai o Gama O Gama tenta se posicionar no campo O Gama tem que achar melhores opções Para chegar na área do Brasiliense Está só dando chutão na área Quem está indo lá pelo lado É o Marcos Baiano Ele tenta fazer a devolução Ele joga aqui pelo meio O Gama está aqui no meio de campo Toca para lá Para cá Mas não tem efetividade O Tarta está com a bola Vai tentar fazer o cruzamento Fez o cruzamento Aí O cruzamento horroroso Caiu no pé Do jogador do Brasiliense Que tenta fazer a ligação Para o contra-ataque O Brasiliense já ultrapassa A linha do meio de campo O Brasiliense olha Para Prende Puxa Vai tentar fazer o ligamento aqui Não Passou lá para frente Passou para frente Para o Badiuga O Badiuga passou para o Gleicinho Esteja o chute E defendeu o Rodrigo Um chutinho assim Meio despretencioso Que foi rasteirinho No cantinho Rodrigo foi lá E defendeu É escanteio Para o Brasiliense O Rodrigo Suzano Está aqui Tudo tranquilo Meu amigo Torcido para o Gamão Torcendo para o Gamão Rodrigo O Gamão precisa melhorar Viu Acho que eles ficaram Meio abatidos Depois da desclassificação Na Copa do Brasil Lá vai cruzamento Na área É escanteio Para o Brasiliense A defesa do Gama Tira Sobra no pé do Brasiliense Vai tentar fazer Tira Rodrigo de novo Vai sobrar no pé Ali do zagueirão Do Gama Que vai tentar sair jogando Tenta sair jogando Tentou sair jogando Bonito Opa É falta O que só você viu Edu nessa falta Mais uma falta Ali para o equipe Do Gama E os jogadores Do Gama Reclamam muito Com o arbitragem Com relação Mais um cartão Ali estão reclamando Ali O pessoal do lado Aqui está bravo Está bravo A turma não está muito Satisfeita com o árbitro Não Então eles reclamam De um cartão amarelo Mas o árbitro Ficou só na conversa E vai O capitão Emerson Fazer a bola Ao campo De ataque Daqui a pouco Tem mexida no Gama Viu Michelius Tem mexida no Gama O Gama precisa mexer Porque ele está meio paralisado No seu campo Não consegue penetrar No campo Do Brasiliense Se ele não fizer alguma coisa Já já vai tomar um gol Você sabe Quem não faz Leva O Gama Eu vou te falar O Tarta Está no campo De defesa dele E faz um toquinho De calcanhar Ô Tarta Para com isso Muito bem O Gama tenta sair jogando E é falta Mais uma falta Aqui pelo lado direito Do campo Pertinho da gente Quem vai cobrar É o Andrei Alba Ele tenta fazer a cobrança Deu uma confusão ali O juiz mandou Repetir Repetir Vai entrar o Júlio Lima Júlio Lima No time do Gama Dezenove Dezenove Quem sai Vamos saber agora Sai o time todo Muito bem Ó O Rodrigo está falando Que ele foi no jogo Da Copa do Brasil O goleiro dos caras Enrolou demais Dava para o Gama Passar É É Muito bem Vamos lá Lá vai o Gama Falar nisso Ele está vindo O Luquinhas Tentou Tacar na área Não deu certo não O Gama recupera a bola Joga para dentro da área Quem tenta de cabeça É o número nove Que é o Nunes A bola volta A bola volta lá para o campo Vai cruzar na área Cruzou na área Tira a defesa do Brasiliense Opa Pênalti Não deu Não deu Impressionante O número dois O Marcos Baiano Foi empurrado Assintosamente Dentro da área Eu não vou falar nada Porque o pessoal vai falar Que eu estou torcendo aqui Mas ele foi Ele foi empurrado Eduardo Oliveira É O árbitro ali Poderia ter Até marcado a falta Mas Houve lances iguais Durante a partida Que ele não deu Então ele pediu Prosseguimento na partida Um a um Mr. Luz Aff Maria E o Marcos Vaz Está falando o seguinte Para a gente aqui Se por acaso Empatar o jogo Tem saldo de desempate Para o cartão amarelo Estão fazendo coleção já Marcos Vaz Que está aqui Falando aqui Com a gente Pela live do Facebook Você está assistindo a gente Quer falar alguma coisa Quer chorar Suas mágoas Pode falar aqui Você está desempregado Sua mulher te deixou Você pode falar Na live do Facebook A gente te ajuda aqui Não é isso Edu? A gente faz o possível Não precisa falar só De futebol não Seu carro quebrou Você comprou um Peugeot Falei Ele não compra um Peugeot Você comprou o Peugeot E agora o Peugeot Vai sair o Luquinhas Sai o Luquinhas Sai o número 7 Luquinhas Para a entrada do número 19 O Júlio O Júlio Olha Vamos ver aqui Júlio Lima Olha a modificação Pronto Chega Não dá mais para ver Se a gente for botar a imagem aqui A gente vai ser derrubado Da live Aí fica ruim Para todo mundo Muito bem O Luquinhas vai saindo ali Caminhando Despretenciosamente Dá um beijinho Na testa Do número 19 Que é o quem? O Marcos Lima? Não Júlio Lima Júlio Lima Júlio Lima Muito bem Muito bem Vamos lá pessoal Bola em jogo O Sucuri Botou a bola em jogo Mas quem já devolveu Foi o Gama O Gama tirou de cabeça Dá o bico O Sucuri jogou a bola A defesa do Gama Deu de cabeça Foi quase lá na área Do Brasiliense O cara vai O zagueiro do Brasiliense Dá um bico Na bola Bicho Vamos lá O Gama tem a bola No seu campo de ataque Vai tentar atacar O Brasiliense Não deu em nada O número 2 O Marcos Baiano Não acompanha a corrida E não conseguiu Dar prosseguimento A jogada Apenas Tiro de meta Para o Brasiliense Segue 1 a 1 23 minutos Do segundo tempo É tempo para Rehidratação O pessoal vai beber Uma aguinha E a gente vai parar O nosso Crolômetro Aqui Atenção Pause Opa aí Deu pause No crolômetro Eduardo Oliveira Como você está vendo Este jogo Com os olhos O Brasiliense Começou pressionando Nessa segunda etapa Vai ter mexido ali No Gama Vai entrar o número 18 O Gabriel Daqui a pouco Vai ter entrado Do Gabriel ali Depois O Gama Conseguiu Algumas jogadas Mas estava cometendo Aquele erro Que o Brasiliense Teve na primeira etapa De fazer muitas bolas Lançadas à área Isso facilita Para a defesa Do goleiro Edmar Sucuri Pelo lado Do Brasiliense O Rodrigo Calaça Trabalhou bem Naquele chute Do Perinho Uma bela defesa Do Rodrigo Calaça E após isso O Gama Também criou Muitas dificuldades Para o Brasiliense Infiltrar na sua defesa O Nunes Teve uma chance Ali Que o Zagueiro Rafael Donato Acabou salvando E o pessoal do Gama Reclamou muito Um pênalti Em cima do camisa Número 2 Marcos Baiano Mas de resto Essa segunda etapa Está como foi Aquele Meio tempo Do primeiro tempo O pessoal entende Ali Entre os 20 Até os 40 minutos Que foi um jogo De pouca inspiração E mais transpiração Dos dois lados Marcos Weiss avisou E a nossa técnica Já parou o cronômetro O cronômetro Estava rodando Aqui O jogo parado O jogo parado Olha Eu vou dizer o seguinte Foi pênalti Aquele lance lá Foi pênalti Foi pênalti Eu vou ligar Para Lá na Na Grobo Na Grobo Tem a central Do Apito Não é o Edu? Sim Na Grobo Tem a central Aqui a gente tem A central Da Matraca Tem o Apito E a Matraca Tem Vou ligar lá Na central Da Matraca E a gente vai ver De que foi Pênalti Sim No número 2 No Marcos Baiano Está saindo o Andrei Alba Saindo o Andrei Alba Ele vai escutar o disco Do Abagold Lá Na sua casa Está entrando o 18 Gabriel 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 O pensador Muito bem Já estamos de volta A bola já está rolando Para a Brasiliense Gama E é o Brasiliense Quem faz o contra-ataque Vai tentar ser esperto Cruzou na área Saiu o Rodrigo A bola sobra Para o Brasiliense Se ele tocar É perigo Tocou mais atrás Vai cruzar Na área de novo Tem muito Gamesse Lá que tira a bola E olha aí O Gama vai tentar O contra-ataque Para nos pés Na defesa do Brasiliense O Brasiliense se arruma Olha para um lado Olha para o outro Tenta os flancos O que ele fez ali Um ataque bisonho ali Do número Do Baduga 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 Isso Baduga E o Rodrigo Suzano Está falando que foi pênalti Você está vendo pela TV aí Rodrigo Fala para a gente Está vendo pela TV Brasília Tem a TV Gamão Que está passando também Pelo YouTube Mas muito melhor Você pode assistir por lá E escutar por aqui Muito melhor Porque você está escutando Esta transmissão Futebolística Pelos 98.1 MHz Alternativa Popular FM Lá em Sobradinho Pessoal de Sobradinho Ligadinho aqui No futebol Candango E você na live do Facebook Também está curtindo Também está curtindo Nos 98.1 MHz Alternativa Popular FM Você está curtindo Tudinho 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 Muito bem pessoal Lá vem Lá vem O Brasiliense Está tentando Foi empurrado O que aconteceu? Aconteceu nada 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 Opa Encaixou ali viu Deu love Deu love Deu amorzinho ali O Rodrigo está vendo Pela TV Gamão Muito bem Pela TV Gamão Está vendo que foi pênalti Muito bem Ué Aí ó O Rodrigo está escutando Pela gente E vendo pela TV Gamão Exatamente isso Valeu cara Valeu Dá uma audiência Para a gente aí ó Porque aqui É a melhor transmissão Aqui é a transmissão Com mais humor Com mais energia Você vai escutar Pela Globo Você vai morrer Vai ter um infarte Do coração Escutando aquele Galvão Bueno Chato Amanhã Será que amanhã A Webzone Vai transmitir Flamengo E Atlético Paranaense Estamos aí na expectativa Ver se a CBF Libera aí as credenciais Para a Webzone Você ser um veículo Pequeno neste mundo Tem esses problemas Só o Galvão Bueno Que tirou o credencial A gente não conseguiu Lá vem o Gama Pelo contra-ataque Opa derrubou Vai dar falta Deu falta O Gabriel Sofreu a falta Ali na intermediária No campo de ataque Do Gama Se o Gama Fizer uma jogada Bem bolada E fizer um cruzamento Na área Pode ser o filé mignon Do Pateta Por que Pateta Sei lá Muito bem Lá vem o Gama Tem falta Perigosa Para cobrar Vai cobrar Ali na intermediária Se jogar na área É perigo Lá vai o Gama Ele olha Concentra Dois na barreira Apenas Está de longe Está longe Ele pode arriscar direto Pode Mas está longe Ele vai cruzar Fez o cruzamento Tira a defesa Do Brasiliense A bola sobra Para ninguém Vai sobrar aqui Para o jogador Do Gama O jogador número 6 Que é o Paulo Henrique Ele tenta fazer a jogada Faz bem o drible Vai tentar chutar direto Que isso Paulo Henrique Nossa senhora Bandeirantes O canal do esporte Que só você viu Meu amigo Eduardo Oliveira Olha Ele fez uma bela jogada Ali o Paulo Henrique Uma bela merda Empolgou Bateu muito mal Ele bateu muito mal A bola saiu do estádio Sucuri já botou a bola Em jogo para o Brasiliense E o Marcos Baiano Fez aquela famosa Cama de gato No jogador Do Brasiliense É falta para o Brasiliense Cobrar No campo do Gama O Brasiliense vai tentar Fazer a inversão de jogo Lá pelo lado esquerdo Do campo Para Prende Olha Puxa Lá vem o Brasiliense Tentou Opa Não deu nada O juiz gosta de não dar nada Ele gosta de bola rolando O Gama recupera a bola Vai pelo mesmo lado esquerdo Do campo Deu o bicão na bola Tentou adiantar Adiantou demais A defesa do Brasiliense Tira E o Sucuri Dá aquele bicão Para frente Ele podia ter segurado a bola Ali com o pé Tranquilamente Mas deu o bicão O Brasiliense Tem o domínio da bola O Brasiliense Busca o contra-ataque Estamos aqui saindo Da metade do Do campo O Brasiliense O Brasiliense Tenta fazer o cruzamento Na área De cabeça Passou perto Viu Foi o Marco Aurélio Que deu de cabeça Depois de um cruzamento Proviniente Lá do meio do campo Passou pertinho Do gol Tá o que? Vou pegar ali o carregador Você vai no banheiro? Não Ah ele vai no banheiro Ele vai no banheiro Porque você sabe A gente tem que fazer o xixi também Porque a gente não é de ferro A gente faz xixi também Pessoal É Muito bem Carregador Ah carregador Tá certo Tem tomadinha aí Pé do C? Muito bem pessoal São 29 minutos Do primeiro tempo Segue um a um Brasiliense Gama Gama e Brasiliense Aqui no estádio Cerejão Portões fechados Portões cerrados A torcida Não é Tá por acá Não é Tá por acá Não é Torcida Ai 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 O Gama vai tentar fazer o contra-ataque Deu uma encoxada Caiu Sofreu a falta É falta Pro Gama cobrar Aqui do lado direito Por que que o O juiz vem correndo né Tipo Como é o nome dele? Juiz O árbitro da partida O árbitro da partida É o senhor Gil Devan Lacerda Gil Devan Lacerda Ele vem correndo né Tipo Ah vamos parar com essa confusão aí Pó Vocês estão malucos Olha aí Quero saber de nada Você está escutando o Brasiliense Gama Gama e Brasiliense Pela Webzone Rádio A melhor web rádio do planeta E também pelos 98.1 MHz Rádio Alternativa Popular FM Lá em Sobradinho Região Rádio Alternativa Popular FM A melhor rádio de Sobradinho A mais alegre A mais feliz Eles estão retransmitindo esse jogo Para a galera do Gama e do Brasiliense Que mora em Sobradinho O Taguatinga está longe Para vir para cá Muito bem O Gama vai fazer o cruzamento na área Quem está na bola ali É o Tartar É o Tartar Vai fazer o cruzamento na área O Tartar fez o cruzamento na área Perigoso Muito forte Vamos fazer um questionamento Questione Olha Quantos jogadores no mínimo tinha ali Na área Acho que todos Não, assim Atacando pelo lado do Gama Ah, sim Sei lá Um 5 O jogador me bate direto Acho que ele não bateu direto Ele tentou cruzar Mas muito forte Só que muito forte, né A técnica faltou ali Ele faltou esse A técnica Ele faltou esse lance Da escolinha de educação física De força na bola Já jogou o FIFA no Playstation? Não Tem um botãozinho lá Que você aperta Tem que ficar segurando Para dar força na bola Se você segura demais A bola vai longe Vai longe Ele faltou essa bola Eu jogava muito em Galeven Galeven Bom também Acho que tem também Se você apertar muito forte A bola sobe, né Exatamente Muito bem Lá vem o brasileiro Pelo lado esquerdo do campo Vai tentar penetrar Fez o cruzamento Quem aí, ó Aí, ó Aí, ó O brasileiro Alex Muricy Alex Muricy O bicho tava Na metade Do campo de ataque Do Gama Ele tentou cruzar Mas ele deu um bico na bola Que a bola foi para lá longe Ou seja Apertou demais O botãozinho do chute Deu muita força E a bola saiu É apenas O chute é o quadrado, né É, é o quadrado E o triângulo é o lançamento É Exatamente Então eu tô bom E o X é o carrinho, né X é o carrinho É, muito bem Olha aí o goleiro Rodrigo Não é a bolinha Que é o quadrado Bolinha é chute É o chute? Muito bem O goleiro Rodrigo Do Gama Põe a bola em jogo Já tem falta O jogo paradinho Viu, bicho? Esse jogo tá mais parado Do que Por isso que nós estamos falando De Playstation Exatamente Lá veio o Brasiliense E vai tentar mais uma vez Quem veio dominando a bola É o Romário O Romário número 5 Ele vem lá pelo lado Tenta tocar no meio A defesa do Gama se fecha Já se preparou Eles tentam ali A boa jogada O Brasiliense Continua com a falta É falta do jogador Do Gama No Brasiliense Que vai cobrar Vai tentar alçar a bola Na área Que é o que tá sobrando Aqui Pelo momento Alçar bolas na área Viu, Edu? Tá ruim o jogo aqui Edu É, tem que lançar A bola na área O Brasiliense agora Tem a chance Olha lá pra você ver Tem 5 jogadores Da equipe do Brasileiro Vamos ver O que o Marco Aurélio vai fazer É o Marco Aurélio Marco Aurélio que tá na bola Marco Aurélio que tá na bola Ele vai fazer O chute Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver Atenção Tá tudo parado Autoriza o árbitro Marco Aurélio Cruzou Tira a defesa do Gama Vai sobrar pro Brasiliense O Brasiliense tá pegando Todos os rebotes Aqui na intermediária Fez uma Caquinha E o Bandeira Deu impedimento De ataque Do Brasiliense Muito bem O que você tá vendo aí Nas redes sociais Edu? Tem gol no Campeonato Gaúcho Everton Faz Grêmio 1 Internacional 0 Olha aí Quem tá feliz aí É o nosso amigo Adriano Oliveira Gremista Tá felizão Muito bem Olha o goleiro Rodrigo Vai botar a bola em jogo Pelo Gama Ele vai dar aquele bicão Lá pro meio do campo Vai fazer um toquinho Deu o bicão Deu o bicão lá pra área de ataque Do Gama A bola fica ali Cabeceada Vai pra um lado Vai pro outro O Gama Perde a bola O Brasiliense recupera a bola O Brasiliense tenta sair jogando Vai tentar que dá o bicão ali Porque ele não sabe o que fazer Tem dois do Gama ali Contra dois do Brasiliense Ele recua Recua com o goleiro Sucuri Ai Sucuri Ele tenta sair jogando Tenta sair jogando O Brasiliense tá vindo E já sofre a falta Sofre a falta ali do número 19 Ele entrou e já fez falta E recebeu o cartão amarelo O Júlio Lima Em cima do número 6 O Gleicinho Segue um a um Mister Deus Ai Júlio Entrou e já fez falta Aff Maria Muito bem Outra partida Real e Capital Zero a zero Misterius Zero a zero Real e Capital Jogando pelo Candangão 2020 Você acompanha todas as emoções Do campeonato Candango Aqui na Webzone Webzone Sports Vocês vão ver Muita coisa boa Aqui na Webzone Muito bem Por enquanto Continua um a um Aqui no estádio Cerejão Sem torcida Nenhuma Aqui no estádio Determinação do Ministério Público Do Distrito Federal Tentou fazer o lançamento Meu Deus do céu Ele lançou pra quem? Lançou pro Sputnik Na Lua Só pode Muito bem O goleiro do Gama O Rodrigão tá ali Tá brincando com a bola Agarrou ela Pegou com a mãozinha Vai chutar Autoriza o árbitro Ele vai dar aquele bicão Lá pra Para o campo do Brasiliense Bicão Viajou a bola Quem vai pegar a bola ali É o jogador do Gama Que domina a bola Tenta Para Prende Puxa Olhou Ele dá aquela corrida Cruzando o campo Vai fazer o lançamento Tentou fazer o lançamento O Brasiliense cortou O Brasiliense cortou E agora vai fazer o contra-ataque Lá vem o Brasiliense Lá vem pelo lado esquerdo do campo Nossa senhora Ele não esperava O Marco Aurélio Ficou vendido na jogada Recebeu a bola Mas falou Porra bicho Era pra frente Não aqui Bateu na canela dele Na canela dele E voltou Para O jogador do Gama O Brasiliense tem a bola Novamente Opa Que bobeira Deu uma bobeira enorme Ali a defesa do Brasiliense Lá vai o número Opa É falta no Tarta É falta no jogador De camisa número oito Do Gama Ali na boca Da grande área Ele ia sair correndo Sozinho com a bola E o Brasiliense Fez aquela falta Uma falta frontal Ao gol do Sucuri Será que a cobra Vai fumar Edu? É uma possibilidade Agora para a equipe do Gama Um lance perigoso Ali o Edmar Sucuri Agora está conversando Com o Nunes 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 O gol vai ser de bola parada É Os times não estão conseguindo Fazer aquela penetração É falta muito Está parecendo vida de casado Sem penetração É agora O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Eu fui lá para conversar com Vai dar amarelo Vai dar amarelo para o técnico do Gama? Não Parece que é para o preparador Isso Cartão amarelo para o preparador do Gama Ei Meu Deus do céu Esse jogo sem torcida O Sear Está aparecendo bastante Está O senhor Gil Vou lá Para a matraca do apito Muito bem Você que está assistindo aí Pela Webzone Faz o seguinte Faz o seguinte Comenta aí E o Rodrigo Suzano Que está assistindo pela TV Gama Está falando Dali daquela posição É caixa Olha aí Profetizou É caixa Se o cara acertar o pé ali Rodrigão É caixa mesmo É uma falta perigosa Uma falta boa Vamos ver se ele não faltou A escolinha de educação física Nesse fundamento Que é chute ao gol Porque parece que todos eles Faltaram as aulas Eles iam lá Para o parque da cidade Tomar vinho Chapinha Com gelo no copo de plástico Ai meu Quem que vai cobrar lá É o número 8 É o Tata É o Tata Tarta 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 Vai cobrar É o Tata que vai cobrar Está todo mundo ligadinho Está todo mundo ligadinho Está todo mundo ligadinho Na Webzone Está todo mundo ligadinho Na alternativa popular FM 98.1 MHz Vai ser uma cobrança Quem chegou ali junto dele Foi o Paulo Henrique Eles estão ali combinando Tipo Se eu não bater Você bate Ah eu bato Ah então tá bom Mas quem vai bater É o Tata mesmo O Paulo Henrique Só vai ajeitar É uma jogadinha ensaiada ali Viu Edu Lá vai O árbitro Autoriza Lá vai o Tata Bateu Gol É do Gama O Rodrigo Suzano profetizou Dali a caixa E foi caixa Um golaço no ângulo Do número oito Tata Para o Gama O Gama Volta a liderar No placar Dois a um Para o Gama Eduardo Oliveira O que só você viu É Bela cobrança ali Do Tata Camisa número oito E aquilo que a gente Vinha falando Mistérios Numa jogada de bola parada Poderia acontecer o gol E acontecer o segundo gol Do Gama Dois a um Aqui no estádio Cerejão E com esse resultado O Gama vai chegando A quinze pontos Cinco jogos Cinco vitórias Sensacional Já vamos entrando Pelos quarenta minutos Do segundo tempo O Brasiliense tem pouco tempo Para reverter Essa situação Se bem que no primeiro tempo Em um minuto Ele fez o gol de empate Vamos ver se o Gama Não dá esse mole Dessa vez Afi Maria E o Rodrigo Suzano Olha se você quiser saber Os números Da Mega Sena Basta você contactar O Rodrigo Suzano Porque ele profetizou E acertou Que o Tata Ia fazer um golaço E fez O Marcos Vaz Está dizendo que aproveitou Bem Muito bem Muito bem O Gama está na frente O Brasiliense Precisa reverter a jogada E vai para o ataque Vai tentar chutar direto Bateu na zaga Do Gama E explodiu E vai saindo A bola é ainda Do Brasiliense Os rebotes Estão todos com o Brasiliense Vai tocar na área Tocou na área Sobrou sozinho Tira a defesa do Gama Na hora do engatilhamento Do chute Edu É Chegou ali o Gabriel Ajudando a defesa E afastou o perigo Volta o Brasiliense Mr. Lewis Volta o Brasiliense Deu uma trombada ali No Tata E o Gama Recupera a bola Quem vai com a bola ali É o Wagner Balotelli Correu demais Correu demais E deixou a bola sair Ah Maria O pessoal está Está ficando exaltado Aqui o pessoal das caberes O Rodrigo Suzano está aqui Ó O Brasiliense está vindo O Brasiliense está vindo Com o perigo Tocou de calcanhar Vai tentar acertar Tira a defesa do Gama A defesa do Gama está bem postada Edu Ele vai chutar direto Chutou de longe A bola bateu na barreira O Gama está passando sufoco O Gama tem que tirar O Brasiliense da sua área O Brasiliense não sai da área Do Gama Está ali tocando Olhando Parando Quem está com a bola ali É o Marco Aurélio Marco Aurélio tentou tocar Tira a defesa do Gama Mais uma vez A gente está olhando aqui o jogo O time do Gama está todo na defesa Não tem um jogador Depois da linha de meio de campo Eduardo Oliveira Jogo dramático É Final de jogo agora A equipe do Gama Vai tentar segurar Ou quem sabe fazer o terceiro E matar O jogo aqui no Cerejão 2x1 O Brasiliense tenta Mas aqui ele abafa E o Gama vai para mais uma alteração Vai entrar o número 17 Mr. Lewis O que ele vai fazer? Vai segurar o jogo, bicho? Não 17 O camisa 17 O Davi Souza Ou o David Aí a gente tem que saber Mas Eu vejo que o Gama está muito bem Postado em campo Muito bem E o Marcos Weiss Falou o seguinte Tarta é o homem do jogo Cadê o troféu para essa fera? A gente vai descer lá E vai dar o troféu Webzone Banana Para o Tarta Rodrigo Suzano Falou Do jeito que o jogo está Vai ficar assim mesmo E o Rodrigo Weiss Falou anteriormente A chance mais certeira Seria essa Uma bola parada O Gama não podia desperdiçar E não desperdiçou Número 8 O Tarta fez um golaço O Brasiliense continua sufocando O Gama Vai tentar fazer o cruzamento na área Tira a defesa do Gama A bola ainda sobra para o Brasiliense Quem está no meio de campo ali O Esquerdinha Esquerdinha domina a bola Ele para Prende Olha Está fazendo o passe O Brasiliense toca Passes ali na entrada da área do Gama Vai tentar de cabeça A bola vai sair Ainda saiu pelo lateral Saiu pelo ladinho da bandeira Mas saiu em lateral Isso Os jogadores agora Do Gama estão caídos ali O pessoal da marca Agora vai ganhar Aquele tempo Tem dois caídos Tem dois caídos Parece Dois caídos Um é o Jefferson Maranhão Quando eu falo para você Dois caídos O que você pensa? É que tem dois jogadores caídos no campo É Ele não tem malícia O Michelio Só uma informação Informação É aqui no Webzone Que o Grêmio tinha feito o gol Mas o VAR anulou Lembra que eu contei a história? Que só os dois pagaram Muito bem Está vendo? Bem feito Quem mandou ele pagar o VAR? Pagou o VAR e o VAR anulou o gol dele Anulou o gol do Grêmio Se tivesse ficado quietinho Tinha economizado 15 pilas E ainda estava com gol Ai meu Deus do céu Muito bem Você que está aí curtindo pelo Webzone Mande seu recado pela nossa live no Facebook Olha o brasileiro se retoma a bola Vai tentar fazer o cruzamento Para, prende, olha, puxa Quem está com a bola é o Manuel O Manuel joga mais atrás Joga mais atrás para o Gleicinho Gleicinho vai jogar na área Rodrigo O cabeludo goleiro do Gama Pega a bola Fica olhando Está ali Nossa senhora O Rodrigo deu um bico na bola A bola mais subiu do que foi para a frente Pareceu aquele jornada nas estrelas do Bernardinho Está lembrado, Edu? Não Não? Não lembra de nada, bicho Estou precisando de alguém com mais referências aqui Você está muito novo Lá veio o Brasiliense Nos últimos momentos de jogo O Brasiliense acredita Prende, para Falta Perigosa Eu diria Porque dali do lado do campo O Brasiliense pode alçar a bola na área E aí Tudo pode acontecer, Edu? Tudo pode acontecer Quem vai bater ali é o Marco Aurélio Marco Aurélio Ele vai jogar lá na área do Gama Está cheio de amarelinho na área do Gama Está cheio de amarelinho Será? Será? Será que no finalzinho o Brasiliense vai empatar? O pessoal está todo mundo olhando O pessoal está xingando O pessoal está Olha aí O cruzamento Saiu Uh, meu Deus do céu Para fora Escanteio para o Brasiliense O Rodrigão também faltou algumas aulas da escolinha de goleiro Não é por nada não, Edu Escanteio para o Brasiliense O Brasiliense vai cruzar na área Tira a defesa do Gama Mas o rebote ainda é do Brasiliense O Brasiliense está aproveitando todos os rebotes Todos os jogadores do Gama na área de defesa Sensacional Olha onde é que o Sucuri está O Sucuri está no meio do campo Ele fez o cruzamento A bola vai saindo aqui pela defesa do Gama É lateral para o Brasiliense O jogo fica quente Eu preciso parar porque eu preciso ir no banheiro Eu não consigo parar Eu preciso beber uma água Porque eu vou ficar entalado O Brasiliense para Aprende Olha Puxa Toca no meio de campo Quem toca no meio de campo É o esquerdinha Esquerdinha domina a bola Os jogadores do Gama tentam tirar Não conseguem Vão fazer a cobrança Esquerdinha Olha aí Manoel Manoel está com ela Se ele chutar é perigo Cruzou na área Tira a defesa do Gama O jogo está frenético O jogo está elétrico A defesa do Gama tira Mas o Brasiliense recupera Olha Puxou Mereceu o amarelo Mereceu o amarelo O juiz não deu nada Todos os rebotes são do Brasiliense O Brasiliense está sufocando o Gama O Gama está parecendo aquele jogo do xadrez Está todo mundo amassado ali na grande área Está todo mundo querendo fazer alguma coisa Olha aí Olha 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 O Brasiliense vai chutar Se chutar é perigo A bola sobrou Aê Rodrigo segura firme Rodrigo segura firme Faz a redenção Num chute a queima-roupa Foi o Manuel que deu um chute a queima-roupa E o Rodrigo segurou firme, Eduardo O que você viu neste lance? Pela defesa do goleiro Rodrigo Que agora não deu rebote O contrário daquela hora que falhou Vai o Brasiliense Lá vem o Brasiliense O Brasiliense não para O Brasiliense quer o segundo gol O Brasiliense quer um empate Lá vem o Brasiliense pelos flancos do campo Vai fazer o cruzamento na área Tira a defesa do Gama E vai pela lateral É lateral para o Brasiliense Termina o jogo É fim de jogo É fim de jogo Meu amigo Meu amigo Eduardo Oliveira Fim de jogo Fim de conversa 2 a 1 Para o time do Gama Um gol legal do Tarta no final É a bela vitória do Gama A quinta vitória no campeonato Chega agora a 15 pontos Conseguiu ali fazer o gol Como eu dizia para você Visserlius Que poderia numa bola parada Chegar ao gol Tanto o Gama quanto o Brasiliense O Gama conseguiu aproveitar as oportunidades Saiu na frente Logo em seguida Sofreu um empate no primeiro tempo Segundo tempo O Brasiliense começou melhor a partida Mas no decorrer do jogo A partida caiu nível E após uma cobrança de falta O Tarta fez o segundo gol Bela cobrança Sem chance para o goleiro Edmar Sucuri Depois foi aquele ataque contra a defesa A defesa do Gama se portou muito bem Desde o primeiro tempo Principalmente com o Gustavo Emerson Você chamou a atenção do Tarta Que o nosso telespectador aí falou O nosso telespectador Pode dizer assim O nosso internauta Internauta Vamos dizer assim É o Rodrigo Suzano Rodrigo Suzano Mas eu colocaria Uma boa partida do Emerson também O zagueiro muito firme Fez uma grande partida E o Gama consegue Essa vitória importante ali Que deixa o time com 15 pontos Dentro do campeonato aqui Do Distrito Federal Miss Elioso Muito bem O Douglas Alves está assistindo com a gente O Marcos Alves falou que o Rodrigão provou que não é Mão de alface Fez uma boa defesa Ele falhou na última quarta-feira Contra o Brasil de Pelotas O jogo acabou 3x3 Esse regulamento da CBF Em que na primeira fase Os times de pior ranking Jogam em casa Mas o adversário joga pelo empate Eu vejo que esse regulamento Poderia ter uma mudança Pelo menos no máximo Ele disputa um pênalti Porque imagina só Você empata e classifica Então aí o Gama Sofreu esse revés O Brasiliense também foi Desclassicado Também da mesma maneira Com o empate Na quarta-feira Retrasada Contra o País Sandu O jogo aconteceu na Indusiana Então as duas equipes aqui Do Distrito Federal Estão fora da Copa do Brasil Mas agora tem o campeonato Aqui Brasiliense Eles vão disputar A série D A partir de maio Abriu Ainda não saiu A tabela Na verdade abriu Termina o campeonato aqui Deve ser a partir de maio Também tem a Copa Verde Mas o Gama aí Dando mais um passo aí Mas os dois times Vão chegar aí A outra fase Viu Olívio Estelius Muito bem O pessoal do Gama ali Está fazendo uma oração Um círculo ali Fazendo uma oração Agradecendo pela vitória Que veio providencial Muito bem Estamos terminando Essa transmissão Já que não tem mais nada A fazer Você tem Vai fazer o que agora Meu amigo Edu Agora a gente pode Passar ali A informação do campeonato Aqui do Distrito Federal Que a partida Entre Real e Capital Continua Zero a zero Estamos ali Com vinte e cinco minutos Aliás É vinte e cinco minutos Do segundo tempo Zero a zero A gente vai aí Trazer durante a nossa programação Como está a classificação Do campeonato Aqui Vamos ter outras transmissões Claro E aí a gente vai tentar Rodar pelos times Aqui do Distrito Federal Para fazer Um trabalho bacana Aqui nessa vitória Importante do Gama Porque é um jogo O clássico Principal aqui Do Distrito Federal Pena que não teve Torcedor Muito bem Bom Para você que assistiu Pela Webzone Muito obrigado Pela sua audiência Compartilhe esportes Compartilhe a Webzone Fico muito grato Por você estar aí Curtindo com a Webzone Pessoal que estava curtindo Lá em Sobradinho Pelos 98.1 MHz Alternativa Popular FM Um abraço para todos Edu Muito obrigado Mais uma vez Obrigado Muito obrigado Oportunidade Estaremos a qualquer Momento aí Divulgando o trabalho Da Webzone Continuem da 0 a 0 Real e Capital Muito bem A gente vai encerrar Essa transmissão Obrigado a você Obrigado a todos Que compartilharam Essa live Obrigado a todo mundo Que comentou E que foi feliz Eduardo Tchau né Tchau Miserius Tchau Tchau para você A gente pode botar Uma musiquinha aqui Para o pessoal Pode A musiquinha que você vai botar Miserius A culpa é de Dulce Uma banda sensacional Aqui de Brasília Não conheço Escute então Muito bom Tchau pessoal